E 24, oferecimento Azubenefícios, cartão de vantagens completão do Brasil, Equatorial. Pelo cliente, hoje. Pelo futuro, todo dia. Se é palpite bom, vai dar bom na PagBet. Por quê? Acertou? Tá pago. O melhor sabor e o melhor preço vai de Maratá. O melhor que há. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Muito boa tarde para você ligado na tela da FAF TV. E aqui no YouTube estamos no clássico das multidões. É isso. Daqui a pouquinho a bola rola para a CSA e CRB. Nesta tarde quente, ensolarada de domingo aqui na capital alagoana em Maceió. É, daqui a pouquinho a bola rola às 16 horas. Mas a festa já começou aqui no estádio Rei Pelé, de onde nós estamos para transmitir as emoções desta grande partida para você que se encontra não apenas em Alagoas, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, através da internet. Nós temos esse recurso aí que, obviamente, encurta as distâncias. Então tá quase tudo pronto por aqui, né? A torcida ainda chega aqui aos poucos para ocupar os espaços destinados a cada cor. Na cor azul, que é a mandante azul e branco da equipe do CSA. Torcedores já vão ocupando seus espaços. Dos torcedores do CRB, nas cores vermelho e branco, tá quase tudo pronto aqui no estádio Rei Pelé. Vamos ouvir um pouquinho da atmosfera do estádio? É isso que a gente vai sentir aqui nesta tarde, hein, Paulo Lina? Boa tarde! Alagoas hoje aqui no maior palco do esporte alagoano, o estádio Rei Pelé. É um clássico de muitas histórias. Hoje é a edição de 524 jogos. Daqui a pouco vamos trazer os números que empatou, como empataram esse... Como empataram esse... Vamos lá, pessoal. Boa tarde para você que está ligado como a gente, ligado na tela da Band para curtir as emoções de CSA e CRB. Jogo válido pela terceira rodada do campeonato alagoano. De cara, a gente já tem clássico das multidões aqui para deixar esse campeonato muito mais pegado, muito mais emocionante. E nós estamos aqui no estádio Rei Pelé, de onde você curte essa atmosfera muito mais do que positiva. Galera para cima, já soltando o grito, já mandando apoio para o seu time, né? Os torcedores que vão aos poucos ocupando as dependências do Templo Maior do Futebol de Alagoas. Nas cores vermelho e branco, o time do CRB. Nas cores azul e branco, a equipe do CSA, que aliás é o time mandante deste jogo nesta tarde ensolarada de domingo aqui na capital alagoana, aqui em Maceió. Nós vamos à beira do gramado para ouvir o boa tarde do nosso repórter Paulo Lira, que também vai trazer todas as informações e tudo aquilo que envolve essa atmosfera muito mais do que agitada, hein, Paulo Lira? Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde para você, Luciano, para Alberto, para todos que curtem mais uma transmissão da FAF TV Band para este grande jogo. O maior produto do futebol de Alagoas é o clássico das multidões. E o torcedor está chegando, como você falou, já cantou, já xingou, mas aqui dentro do estádio está tudo na paz, tudo tranquilo. Torcedor do CSA chegando em grande número, torcedor do CRB já ocupando as dependências destinadas ao torcedor do Galo e muita história, né, Luciano? Clássico de número 524 na história do CSA e CRB. São 157 vitórias do Azulão, 188 do Galo de Campinas e 178 empates, números que vamos trazer aqui dentro da nossa transmissão na tarde de hoje. O mandante, o Centro Esportivo Alagoano, tem à frente o técnico Marcelo Cabo, tetracampeão alagoano com dois títulos no CSA e dois no rival CRB. Tenta seu quinto campeonato. Cabo que mexeu na equipe e que venceu o Cruzeiro na rodada passada, mas mantém a ofensividade com três atacantes na linha de frente. Já o adversário CRB, o Clube de Regatas Brasil do técnico Daniel Paulista, que nunca venceu o CSA, são três jogos e três empates, mantém a mesma escalação das últimas duas rodadas. Destaque para a dupla de ataque que juntas marcaram os gols do Galo nas vitórias nestas duas primeiras rodadas. Estou falando do Léo Pereira e também do Anselmo Ramon. Pronúncio de um grande jogo, tarde agradável no Majestoso, para escrever mais uma página do Clássico das Multidões, Luciano. Valeu, Paulo Lira. E a você que está aí assistindo a gente, vai se envolvendo com imagens maravilhosas aqui do estádio Rei Pelé. Essa imagem que você vê agora, né? Uma imagem do campo, onde os atletas vão pisar e com certeza vão dar o suor aqui para conquistar os três pontos. Duas equipes que estão invictas na competição, aliás, ambas têm 100% de aproveitamento, com um técnico que nunca venceu o Clássico, mas do outro lado tem um que já esteve dos dois lados, Alberto Oliveira. Qual a expectativa para este grande jogo, cuja bola rola daqui a pouquinho? Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos acompanham na Band e também na FAF TV. O grande jogo, o maior produto do futebol lagoano. O jogo que mexe com o estado todo, mexe com as emoções do torcedor. E nós estaremos levando essa emoção para todos vocês que nos acompanham. Expectativa de um grande jogo, dois times que chegam invictos para a competição, vem forte para esse momento e a busca pelo melhor resultado. E, obviamente, no Clássico, o melhor resultado é a vitória, Luciano. É isso, Alberto falou em emoção, né? Às vezes, algumas pessoas exageram nessa emoção. É bom que a gente fique só no âmbito esportivo, né? Da emoção que toca a gente, faz com que a gente grite, com que a gente vibre, até que a gente chore também e sorria demais. Mas não nada além disso, né? Nada que ultrapasse a barreira da consciência, tá? A gente já vê a movimentação aí no campo de jogo, vocês já estão assistindo aí o passeio dos jogadores do CRB que vão aqui se dirigindo ali ao banco de reservas. Uma imagem mais aberta aérea aí, mostrando o estádio Repelé, mostrando o bairro do Trapiche da Barra, a Praia da Avenida, a Praia de Sobral. Coisa linda essa capital, a Lagoana e Alberto Oliveira. É imagem para ninguém botar defeito. E o que vai acontecer no estádio Repelé, sem dúvida nenhuma, é muito legal. Tem informação importante, junto com os jogadores, estão entrando em campo 22 crianças. 11 do CRB e 11 do CSA, Luciano. E é isso que é legal, né? O futebol, né? Que envolve tudo, todos, as famílias e tudo mais. A você que fica em casa assistindo, a você que vem ao estádio, a você que está num barzinho, quem sabe, também tomando aquela gelada nesta tarde de calor aí, assistindo na tela da Band e da FAF TV. São coisas maravilhosas do futebol que mexem com o coração de cada um, tá? O nosso PL está à beira do gramado. Sempre que tiver uma informação, ele vai ter total liberdade de nos chamar, para que nós possamos trazer a informação como um todo para você que está ligado com a gente. E o detalhe especial é que essas 22 crianças são autistas. Então, há um todo um trabalho para que o estádio fique em silêncio, para que haja esse entendimento. As crianças autistas têm uma sensibilidade muito maior e por isso que o estádio está em silêncio, respeitando essa situação. É isso, está aí o protocolo de abertura deste grande jogo. A torcida do CSA fazendo uma festa lá do outro lado. A torcida do CRB fazendo a festa aqui da sua tela, né? O lado esquerdo das cabines de transmissão do estádio Rei Pelé. O quarteto de arbitragem ali puxando as duas equipes. E os jogadores que trazem aí aos seus lados, né? 22 crianças, todas elas autistas, que têm uma sensibilidade maior ao som. E eu diria não apenas ao som, a percepção do que é bom e do que é ruim também, Alberto Oliveira. Muito mais do que nós. É, também, também tem isso. Os pais estão todos ali no entusiasmo, né? No entusiasmo para esse momento. E vamos embora, vamos embora que tem muita coisa aqui para que a gente for, para que aconteça na tarde de hoje. Protocolo sendo rigorosamente seguido aqui para o jogão. Muito abraçando o nosso Cacau Ventura da Band, que está por aqui também, para ver toda a atmosfera desse jogo, né? E você sabe que a atmosfera é linda, maravilhosa. As equipes já estão ladeadas. Nós iniciamos agora, vamos iniciar agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou falar aqui com o técnico Daniel Paulista. Clássico é tudo isso, né? É rivalidade, são números. E manter o mesmo time num jogo importante como esse, terceira da rodada, é ideal pra um time que quer chegar à grande final? Bom, nós estamos buscando dar entrosamento, né? Dar conjunto à nossa equipe. Então, assim, é por isso que a manutenção da equipe nesse início de temporada é bom pra isso. Ganhar ritmo, ganhar conjunto. Mas a gente sabe da importância do jogo de hoje. É um clássico, né? É campo com bastante público e esperamos fazer uma boa apresentação. Obrigado, Daniel Paulista. Tá aí os dois técnicos falando aqui pra nossa reportagem, Luciano. Muito bem, Paulo Lira. Dentro de ataque, no comando de ataque, o capitão é o número 9, Anselmo Ramon. Tímido técnico Daniel Paulista que acabou de ser entrevistado aí pelo nosso Paulo Lira. Agora nós vamos à arbitragem, né? Você vê caminhando aí no círculo central do gramado já pra posicionar a bola o árbitro central, Dênis Ribeiro Serafi, que será aí auxiliado pelo assistente 1, Rondinelli dos Santos Tavares. Assistente 2 é o Maxwell Rocha e o quarto árbitro é o João Pedro da Silva. Tá tudo pronto, a atmosfera tá mais do que 100% pra esse jogo, Alberto. Confronto do CRB, que em tese é um time mais técnico do que o CSA, mais qualificado e o CSA fisicamente superior, porque também em tese começou a trabalhar antes. Vamos ver qual é a estratégia vitoriosa pra este confronto, Luciano. Alberto Oliveira, nesse duelo de técnica e física, o que é que você acha que isso sobressai? Em tese, no começo de uma temporada, fisicamente você tem uma vantagem, mas o CRB tem decidido os jogos na qualidade individual dos seus atletas. Muito bem, esse é Alberto Oliveira que vai fazer todas as análises desta partida, o que se passar dentro de campo, obviamente, que o Alberto vai trazer aqui, desvendar, destrinchar, pra você que tá ligado com a gente na tela da Band, na tela da FAV TV. Aí o Denis Ribeiro Serafim, que está ali se comunicando com seus assistentes, com o quarto árbitro. Você vê mais uma imagem aberta, linda, do estádio Rei Pelé, imagem aérea. Enquanto roga as bênçãos ali o Denis Ribeiro Serafim. Tá tudo pronto, vai rolar a bola no estádio Rei Pelé. É, giro, planeta a bola, começa a festa no mundo do futebol. Saída de bola do time do CRB. Fábio Alemão já recuando pro goleiro Matheus Albino. Barulho é grande aqui no Rei Pelé. Fábio Alemão, veio o Gustavo Suja, parece que é o artilheiro deste CSA. Tá, dois gols na competição até agora. Fez a interceptação, mas cede o arremesso manual. Cobrança ali do William Formiga. Sobe de cabeça o Jean Kleber. Falcão nos pés ali do Rômulo. Tentava a jogada pelo meio CRB, uma chegada mais dura. Do número 5, Marlon. Árbitro marca a falta, chama ele pra conversar. Diz, vai com calma, vai devagar, porque com exagero, pode ser que pinte o cartão pra você. E aí vai pra cobrança de falta agora o time do CRB aqui. Na região central do gramado. Fábio Alemão. Vira o jogo pelo lado direito. Hereda de cabeça, tentava buscar ali o Mike. Bola muito forte. Eduardo Biasos. Kevin Eduardo Biasos. Afasta o perigo. Falcão toca de cabeça. Tem lateral pro CSA. Comecinho de partida. Aqui no estádio Rei Pelé. Jogo que é válido pela terceira rodada da competição. As duas equipes ainda não sabem o que é derrota no campeonato alagoano. O CSA que começou, estreou contra o Coruripe aqui mesmo, vencendo pelo placar de 1 a 0. Que um gol de pênalti, né? Com um pênalti marcado aí muito duvidoso. Depois jogou lá em Garapiraca diante do Cruzeiro. Venceu por 2 a 0. O CRB estreou fora de casa contra o Benedense. Venceu por 1 a 0. E depois venceu aqui o Muricy também pelo placar de 1 a 0 do Rei Pelé. Então as duas equipes têm 100% de aproveitamento. E agora numa falta saiu um cartão amarelo aí, Paulo Lira. Número 5, Marlon. E não foi por falta de aviso, né? O Dênis Ribeiro Serafim avisou, né, Alberto? Tomou porque quis, né? Olha a chegada do Galo. Solta a bola o David. Numa chegada mais dura ali do Mike. Inclusive tá reclamando ali o goleirão. Junto ao número 7 do CRB. Aí já sai jogando aí. Primeiro cartão amarelo no jogo pro Marlon. Nos dois lances que o Marlon participou da partida, foram dois lances faltosos. Então, o Dênis Ribeiro Serafim precisava mostrar esse cartão amarelo pro jogador do CSA. É, comecinho de jogo. Nós temos apenas 2 minutos e 50 no cronômetro. Mas eu prevejo dificuldades pro árbitro da partida, viu? E já vai se desenhando o jogo mais pegado, Alberto. Como é tradicional na maioria dos jogos entre CSA e CRB. E agora expondo o caroço ali na defesa, o Jean-Pierre. A bola chegou nos pés do Juninho quando ia girar pro cruzamento dentro da grande área. Chegou o Jean-Pierre e coloca pela linha de fundo. Tem esse canteio, CRB. Você acompanhando na tela da Band e da FAF TV. O escanteio que será cobrado ali. Pela ponta esquerda vai fazer chover meteorito na órbita do CSA ali o Juninho. Com a 10 às costas pelo time do Galo. Aos 3 de bola rolando. Nesta etapa inicial. Apaga geral por ali o Denis Ribeiro Serafim. Juninho. Mãos à cintura, foi pra bola. Levantamento no primeiro pau. Desvio, não tocou em ninguém. Foi direto pela linha de fundo. Torcida reclama. Mas o árbitro tá dando apenas tiro de meta pro goleiro David fazer a cobrança. Aí o David chama alguém pra jogar com ele. Aparece lá o Eduardo Biaços. Já aberto pela esquerda. Adianta o passe um pouquinho mais ali com o Kevin. Fez o corte. Chamou alguém pra jogar. Bola escapou ali. Chegou nos pés do Marlon. Enfiada de bola. Ele tenta buscar a velocidade do Marquinhos. Vem a cobertura ali. Era do Simon. Bola já no campo de ataque do Galo. Tocou de cabeça o Mike. Ela sobra com o Eduardo Biaços. David. Impressionado por dois jogadores. Olha a bola. No toque atravessado pro Jean-Pierre. Se virou como deu ali o zagueirão. Recupera a bola. O CRB. E aí vem o William Formiga recuando pro goleiro Matheus Albino. Meteu uma sapatada na redonda. Já afastou o perigo. Sobra de cabeça o Jean-Pierre. Luciano. Com o cotovelo ali o Jean-Pierre. Olha aí. Paulo Lira. É, os números do clássico, né? São 524 jogos entre o CSA e CRB. 188 vitórias do Galo. Do Azulão, 157. Empate, 178. O CSA marcou 635 gols. O CRB, 619. Total de gols de 1.254. Jogão de bola aqui no estádio. O Rei Pelé é o maior produto do futebol de Alagoas. É, teve uma subidinha ali com o cotovelo meio irresponsável do Jean-Pierre. Foi lá, levantou o Léo Pereira, pediu desculpas. E lembrando que a gente não tem VAR nestes jogos do Campeonato Alagoano. Não nessas fases iniciais. Tenta sair jogando o Eduardo Biaços. Ali pelo meio. Já recuando o campo defensivo. Número 3 é o Jean-Pierre. O CSA tenta subir ao campo de ataque. Até agora, o CRB vai dominando as ações nesse começo de partida. Nós temos aí cinco minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Que as equipes seguem empatadas em 0 a 0. Olha o toque no meio. Tentava o domínio por ali. O Marquinhos chegou à marcação do Falcão fazendo a carga por trás. O árbitro em cima do lance marcando falta para o CSA. Jean-Kleber vira jogo. Kevin de primeira. O passo para o Marquinhos. Vem o Ereda na cobertura. Melhor para o Marquinhos. Último toque na bola foi do Ereda. Tem lateral para o CSA fazer a cobrança. É o Kevin que vai tomar distância lá pelo lado esquerdo. Setor de ponta, canhota. Achei que ele fosse mandar na área, mas desistiu. Já deixa centralizado aqui no meio. É o Jean-Pierre atravessando a bola pela direita. Igor Dutra. Jean-Pierre levanta a cabeça, faz o giro. Vem a pressão do Anselmo Ramon. Se perder, se complica. Perdeu. Anselmo Ramon domina. Vai carregando. Pode pintar primeiro o gol. Anselmo Ramon adiantou para fora. Desperdiça a melhor chance do jogo. Anselmo Ramon no cochilo, na bobeira. Do Jean-Pierre que entregou de presente para o experiente atacante e capitão do CRB. Ele tomou a bola, tinha o campo aberto. Caguegou, caguegou. Depois se atrapalhou todo com a chegada do Eduardo Biaços. E desperdiçou a grande chance do jogo. Alberto Oliveira aos seis minutos deste primeiro tempo. O CSA demonstra uma dificuldade muito grande em sair do campo defensivo, sair com a bola dominada. E o Jean-Pierre entregou a paçoca nesse lance. O Anselmo Ramon teve tudo para abrir o marcador. E o CSA com dificuldades no seu sistema defensivo. Olha o passe do Caio Vitor aqui na ponta. Ele buscou a jogada com o Igor Dutra. Chega o William Formiga e disse aqui, você não passa e manda pela linha de lado. O jogo vai ficando bom, vai esquentando aos poucos. Esquentando no bom sentido, né? Dentro do campo com a bola rolando, com a bola nos pés. Igor Dutra. Jean-Pierre, presta atenção Jean-Pierre. Torcedor já vai ao Jean-Pierre. Olha a jogada. Vem na ponta Igor Dutra. Recebeu, tentou o toque. Ele buscava ali a jogada com o Caio Vitor. Tomou a bola. O árbitro marca a falta. Torcedor reclama. Marcelo Cabo também. Inclusive passando orientações para os seus jogadores, né? Ali para o Caio Vitor e também para o Igor Dutra. Que você vê na passagem aí, na imagem, no replay, na tela da Band. A chegada. Você achou falta aí nessa chegada para cima do William Formiga? Eu acho que foi normal o lance do jogo, né? O Caio Vitor chega ali para coçar, para tirar o espaço. E o árbitro entendeu como a situação faltosa em cima do camisa do lateral esquerdo da equipe do CRB. E agora tem o lateral para cobrar o CSA, né? O técnico Daniel Paulista. Ali você vê ao fundo o Léo Pereira ajeitando os meiões. Vê alguns torcedores do CRB por aí também. Nas arquibancadas do estádio, o Rei Pelé e o Igor Dutra. Tenta o toque à frente. O corte foi de William Formiga. Dominou o Léo Pereira. Faz a proteção. Girou de frente para a marcação. Encontrou o Anselmo Ramon de primeira. O passe para o Rômulo. Vai finalizar para a defesa do David. Outra chegada perigosa. Anselmo Ramon que dominou, fez o pivô depois da boa jogada do Léo Pereira. E aí entregou para o Rômulo. Que finalizou, mas o David estava seguro para fazer a defesa do CRB. Vai encontrando os caminhos aos poucos, Alberto. E além disso, o assistente número 2 entendeu o impedimento do jogador do CRB. E o lance já não tinha mais validade. A torcida do CSA ficou meio insegura agora com o Jean-Pierre. Toda vez que ele pega a bola, olha o passe de primeira. Foi do Rômulo para os pés do Caio Vitor. Chegou no Jean Kleber. Tem a passagem do Kevin na esquerda. Ele vai riscar de longe. Fez isso aí. Meu pai do céu. Jean Kleber, Jean Kleber. Assim para o pai do céu. Briga, cara. Como é que eu posso fazer sua defesa junto ao torcedor? Ele dominou. Olha, passagem na esquerda. O Kevin pedia a todo momento, Alberto. Ele preferiu chutar no meio da rua. Foi fominho, Jean Kleber. Arriscou desnecessariamente, né? E aí acabou desperdiçando. A jogada em que o CSA conseguiu até agora no jogo, até esses 10 minutos. A jogada que o CSA conseguiu, articularam a troca de passes e está em progressão. O Jean Kleber acabou se antecipando, se precipitando na finalização. É você ligado na tela da Band, ligado também aqui na FAF TV. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoa do Emassa 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Paulo Lira. É, Anselmo Ramon, torcedor, está sem entender até agora como é que ele perdeu aquele gol, né? Porque em 2022, em 52 partidas em 2023, ele fez... Vai na bola. Olha o Mike recuperando o bola, entregando ali com o Romulo. Chegou, roubou o Caio Vitor. Tenta sair jogando. Fez a proteção, vem a chegada do Falcão. Ainda cai o Vitor, melhor para o Falcão. Roubou na boa, entregando agora com o Juninho. Levanta a cabeça, Juninho. A penetração do Mike na ponta direita. A proteção do Eduardo Biasos. A bola sai pela linha de fundo. Tem tiro de meta para cobrar o David. Complementa a PL. É isso aí, só completando, né? O torcedor está incrédulo com o gol perdido pelo Anselmo. Ele que foi o atilheiro do CRB em 2022. E em 2023 marcou 16 gols em 52 partidas. Mas viu o seu companheiro Renato, que precisou de 48 jogos, 48 confrontos, fazendo 18 oportunidades. Anselmo Ramon não foi o atilheiro do campeonato passado e nesse tenta fazer. Já marcou uma vez na estreia, na vitória, lá em Penedo, no Alfredo Lee. 1x0 em cima do Penedense. Tudo igual, 0x0 no estádio Rei Pelé. Alagoando é massa 2024. Olha o CRB na chegada. Pode pintar o gol. A bola vai direto pela linha de fundo. Alagoando é massa 2024. Alagoando 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. A U Telecom. Ismaile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Olha a saída perigosa do CSA, viu? Mas saiu na boa ali. O David para o Jean-Pierre. Tenta fiada de bola no ataque. Chegou o corte do William Formiga. Nos pés do Romulo. Domina o Anselmo Ramon. Bom de bola, o Anselmo Ramon protegeu. Ainda com o Anselmo Ramon. Parece uma parede, né? Como diria o nosso Aloysio Chulapa, quando abre a capa do Batman já era o Anselmo Ramon. Ele tem todo o controle da jogada. Ele tem toda a capacidade técnica de anular a marcação do seu adversário, né? Protege muito bem. E essa proteção tanto serve para a jogada individual como também para servir companheiros. Vamos dar um abraço aqui para o doutor Ricardo Alexandre, que está assistindo aí na tela da Band e também na FAF TV. Um abraço para o Francis de Castro, lá em Corulipo também. Está acompanhando a nossa transmissão lá no litoral sul, aqui do estado de Alagoas. Com a abraça do tiro de meta do David. Rifa a bola no campo de ataque. Sobe de cabeça o Caio Vitor. Quer dizer, dominou do peito depois do toque do Ricardinho. Do Marquinhos, perdão. Da bola nos pés do Léo Pereira. Marcado por dois jogadores. Toque vem para o Rômulo. Gente ali intermediária. Simon. Carrega a defesa do Galo. Jogada por Herida. Tem o Mike perto dele. Recebeu o Mike e volta novamente para o campo defensivo com o Simon. Treze minutos de bola rolando. É festa no estádio Rei Pelé. Jogo válido pela terceira rodada da competição. As duas equipes continuam 100%, né? Agora vão empatando 0x0, evidentemente. Depois daqui a gente vai saber quem é que manda do futebol de Alagoas. Pelo menos provisoriamente. Porque quem vence aqui vai com uma confiança extrema para o resto da competição, Alberto. Sem dúvida. Ganhar o Clássico traz uma confiança muito grande para a sequência da competição. Olha o Anselmo Ramon entregou para o Juninho. Tentava a devolução para o Anselmo Ramon. Cheio do corte. Muito mais que providencial. Na zaga do CSA com o Jean-Pierre. O Arthur diz que tocou por último o Anselmo Ramon, né? Ele dominou, tocou de primeira. Veio o Juninho entregando. Jean-Pierre afastou. A bola resvalou no Anselmo Ramon. Saiu em tiro de meta para o CSA, que já foi cobrado. Eduardo Biaços está jogando. Entrega mais à frente. Vem o Falcão na interceptação. Isso é de lateral. Para o CSA. É o time do Azulão. Vai fazer a cobrança com o Kevin. 15 minutos. Primeiro tempo 0x0. O Jean-Cléber girou para cima da marcação do Rômulo. Encontrou com liberdade o Igor Dutra. Tem espaço para carregar. Chegou o Léo Pereira na marcação. Igor Dutra ainda na proteção. Deixou da saudade o Léo Pereira. Foi a linha de fundo. Bola cruzada. Vai sobrando. Caiu o Vitor. A bola explode na marcação e sai pela linha de lado. Tem lateral para cobrar no CRB. Numa primeira chegada com mais perigo do CSA. Na bela jogada do Igor Dutra. Ele foi a linha de fundo. A bola resvalada sobrou com o Caio Vitor. Se não é o Simon, sei não, viu? E aí na sequência do lance. Tem tiro de meta. Para o goleiro Matheus Albino fazer a cobrança. Construiu bem agora. Esse Igor Dutra escapou legal da marcação do Léo Pereira. Botou velocidade para cima do Léo Pereira. Que é muito difícil marcar o Léo Pereira. Quando ele voltou para ajudar na marcação. Teve dificuldades. E o Igor levou vantagem nessa bola pelo lado. Luciano. Chamou a pele. Olha só. Esse duelo deste domingo pode ser o único das equipes nesta temporada com seus times titulares. Isso porque os times não se enfrentarão no Brasileiro da Série B. Na Copa do Nordeste ou Copa do Brasil. O CSA está fora, né? Competições que apenas o CRB está classificado. E ainda tem mais. Eles podem até se encontrar semifinais e finais. E na Copa Alagoas o CRB já disse que não vai colocar o seu time titular para atuar. Já o CSA pretende colocar o time titular para que o torcedor possa se familiarizar com os novos jogadores. Essa é a situação de CSA e CRB nessa temporada. É, isso vai tocando o bolo do time do CSA. Gustavo Xuxa. O lançamento era para o Kevin. A bola sobra com o Marquinhos. Se livrou bem da marcação. Veio o Falcão. Tentou a fita. Foi tocado. Foi para o chão. O bom jogador Marquinhos. Recebe a falta. Tem chance do CSA no campo de ataque. Nós temos 17 minutos de bola rolando, Alberto. Eu vejo uma certa ausência. Falta, ou pelo menos, um pouco mais de chamar o jogo para si do Gustavo Xuxa. Você não acha? O Gustavo Xuxa ainda não participou do jogo, né? Ainda não entrou no jogo. Mas é um reflexo do CSA. Que o CSA está começando a tentar entrar no jogo nesse momento. Por enquanto, é um domínio absoluto do CRB. Aí a cobrança de falta. O Gustavo Xuxa lá dentro da grande área. A bola passa direto das mãos do Matheus Albino. Que tenta puxar o contra-ataque rapidamente. Já encontra o Nel Pereira. Ele é veloz. E cata uma quinta. Vem no corredor. Acompanhado pelo Caio Vitor. Que por baixo. Afasta. E arranca gritos, rapaz. Dos torcedores azulinos aqui do estádio Rui Pelé. Enquanto, engatou a quinta. E o Léo Pereira, como você vê na repetição. O Caio Vitor vem por baixo e corta na bola. E aí tem tiro de meta. Para o time do CSA. O jogo neste momento. É muito igual. O CRB começou dominando as ações, Alberto Oliveira. Mas agora você acha que o CSA conseguiu igualar um pouco aí neste começo de partida. Deu uma equilibrada. Deu uma equilibrada ao CSA. Mas ainda é algo que o CRB faz o ataque. Que constrói, troca passes com muito mais naturalidade que o CSA. O CSA tem tido dificuldade para essas saídas. É alguém do banco de reservas. Do técnico Daniel Paulista do CRB acabou recebendo o cartão amarelo. Acho que é o assistente técnico. Daqui a pouquinho, Paulo Lira nos informa. É você ligado na tela da bande. Acompanhando o clássico das multidões. Também pela FAF TV. O CSA fica com a bola. Eduardo Biaços corta ali no meio de campo. Carrega o zagueirão. Meteu três dedos. Lançamento para o Caio Vitor aqui na ponta. Domina de frente para o William Formiga. Vai costurando. Vem para a meia. Jean Kleber. Pode arriscar daí, Jean Kleber. Meteu essa patada no fogo amigo, rapaz. Ele atingiu as costas do Caio Vitor. Como é que pode? Meu pai do céu. Tocenor fica um arara agora com a jogada do Jean Kleber. Uma ele mandou para a lua. Outra ali. Vem no fogo amigo atingir o próprio parceiro ali de ataque. E aí cede lateral para o CRB fazer a cobrança. A gente viu ali na cobrança do arremesso manual. O técnico Marcelo Cabo mandando a defesa do CSA se reposicionar. Toca de cabeça do Hereda. Achei que estava impedido a Léo Pereira. O árbitro disse que não foi nada. Chega por baixo o Eduardo Biaçuz. Depois o Igor Dutra. Mas depois o árbitro confirmou o impedimento. Estava adiantado de fato o Léo Pereira. Esse lance é o lance típico do árbitro assistente. Que ele está condicionado com o que acontece com o VAR. Ele esperou a definição do lance para poder confirmar a questão do impedimento. E é lembrar que nesses jogos, como não tem o VAR, talvez a atitude dele precise ser um pouco mais rápida. Olha só. Descubra o que é ser completão com o cartão Asso Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse assobeneficios.com.br e peça já o seu jogo parado. Falta para o time do CRB. 20 minutos de bola rolando. Tudo igual. 0 a 0. Olha aí. Chegada do Fábio Alemão. Eu achei que foi o contrário. O Rômulo fez primeiro a falta. E aí o Fábio Alemão puxa ele na sequência. Ele escora o jogador do CRB no primeiro lance. Muito bem. E aí a falta marcada já cobrada. William Formiga. Domina a bola. Pertinho dele ali tem o Rômulo. É para frente que se joga, né? Rômulo. Mas não tão para frente assim. Acabou tocando a bola pela linha de lado. Lateral para o CSA fazer a cobrança. Você ligado na tela da Band em toda a Lagoas. Também acompanhado pela FAF TV no YouTube. Em todo o planeta. Fica nos pés do Igor Dutra. CSA domina. O toque é curto para o Jean Kleber. Igor Dutra. Passa a frente agora para o Rômulo. Tentou o domínio. Vem a marcação do Fábio Alemão. Ficou no chão pedido. Falta ali o Rômulo. O Márcio diz que não foi nada. CRB domina. Vem com o Anselmo Ramon. Passa de primeira. Juninho. Abre na ponta. Léo Pereira. O cruzamento. O rasteiro. A bola vai passando. Mas não passa pelo Kevin que estava ali para afastar. Sobra com o Rômulo. Abre com o Léo Pereira na ponta. Marcado por dois. Deixou na saudade. Gustavo Chuchu. Cruzamento. Sai. E David. Pelo alto. Cata redonda. E não dá rebote para ninguém. Em mais uma chegada de perigo do ataque do CRB. CRB quando envolve do meio. Naquela transição meio ataque. Envolve bem. Os jogadores de defesa do CSA têm que tomar cuidado ali o time do azulão. Porque o CRB já encontrou algumas brechas. Vinte e dois minutos de bola rolando. Tudo igual. Zero a zero. Se acompanhando aí. A repetição do lance. Que finta linda do Léo Pereira. Depois fez o cruzamento. Mas estava ligado o David. Na malícia do ataque do CRB. Esse é o campeonato alagoano é massa dois mil e vinte e quatro. Alagoano dois mil e vinte e quatro é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E Pagbet. Na tentativa do Rômulo. Vem a marcação tripla do CRB. E o Dendes Ribeiro Serafim está marcando falta. É falta para o time do CSA aí cobrar os vinte e três minutos. Uma falta de média distância. Quase frontal a meta do Matheus Albino. E o Gustavo Xuxa quem já toma responsabilidade para si. Já cata a bola. Coloca embaixo do braço. Coloca na marca do spray. Foi determinado ali o local da cobrança. Pelo Dendes Ribeiro Serafim. E vem para a cobrança de falta. Gustavo Xuxa. O levantamento na grande área. Chega na pequena área lá no alto. Para catarificar como ela o goleirão. Matheus Albino tentava sair jogando a Selma Ramon. Ele tentou meter o chapéu. Não deu. O Gustavo Xuxa ia ficando com a bola. Mas o árbitro disse que ele tocou com a mão. Você enxergou assim também Alberto Oliveira? Entendi assim também. Ele tentou a cobrança. Como você vê na repetição. O lançamento lá na grande área. O levantamento. O goleiro cata. Sai jogando com a Selma Ramon. Depois veio um toque de mão do Gustavo Xuxa. O árbitro marcou. Falcão. Esse é o Fábio Alemão. Falcão. Trocando figurinhas aqui no setor de defesa. O time do CRB novamente com o Falcão. Depois do Fábio Alemão. Procurando as brechas para sair jogando. Encontra o lançamento para o Selma Ramon. Dominou. Marcado de perto ali pelo Jean-Pierre. Foi segurado o Selma Ramon. E o árbitro marca a falta. É falta para o time do CRB. Aos 25 deste primeiro tempo. Tudo igual. Zero a zero. Clássico das multidões. E aqui. Na tela da Band. E também pela FAF TV. Opção dupla para você. Se ajeita por ali o Falcão. Juninho bate bem na bola. É uma falta de longa distância. Mas me parece que acredita o Juninho. Me parece que vai mandar direto. Só dois homens na barreira do goleiro David. Do CSA Juninho. Jogada e saiada. Na ponta. O toque de cabeça do Romulo. Um toque fraco em cima do goleiro. Para facilitar a vida do David. Que tentava ligar com rapidez. Aí foi impedido por alguns jogadores do Galo. Sai jogando com o Kevin. Toca curto. Aliás, muito curto. Dificultando a vida do Marlon. E facilitando para o Mike. Que rouba a bola. Já entrega na passagem para o Romulo. Vem o Léo Pereira aqui pela ponta. Domina. Corta para dentro. Continua o Léo Pereira. Encontrou o Juninho. Passe de primeira. Romulo. Juninho. Ex-jogador de esporte. De Atlético Goianiense. Juninho 10 do CRB. Jorginho, perdão. Olha o passe. É o Jorginho quem recebe depois do passe do Romulo. Jorginho. Romulo. E aí o Caio Vitor. Para tocar por último pela linha de lado. É o Juninho que foi. O Jorginho que foi um jogador. Do Atlético Goianiense. Em algumas ocasiões. Estava no esporte. Na última temporada. E agora se transfere para defender as cores do CRB. William Formiga. Vem na ponta. Bola cruzada. Tocada por último ali no Caio Vitor. Sai em escanteio. Para o time do CRB. E é o Jorginho que vem para a cobrança. Número 10 do Galo. Vai fazer chover meteorito. Na órbita defensiva do Galeiro David do CSA. Vinte e sete minutos de bola rolando. É o primeiro tempo. E muita coisa para acontecer no clássico das multidões aqui no estádio Rei Pelé. Nesta tarde de domingo. Muito mais. Que lindo em Maceió. Olha o Juninho no levantamento. Sobe de cabeça. Eduardo Biasso sobrou com o Mike. A finalização de primeira. Corta novamente a defesa do CSA. Herida. Mike. Bola cruzada na grande área. Eduardo Biasso para cortar de cabeça. Herida domina. Toca mais atrás é para o Simon. Falcão corta a luz. Fábio Alemão de primeira. Mike na ponta. Para o Fábio Alemão. Linha de fundo na ponta. Vem para o cruzamento. Marlon de carrinho. Torcida do CSA gosta. Mas é descanteio para o CRB fazer a cobrança. E é o próprio Jorginho quem vai lá para a ponta para fazer a cobrança do córner. Mais uma chance da bola parada do CRB. Ninguém conseguiu sair do zero. A bola parada pode ser aí um ponto estratégico para ambas as equipes. Neste caso aí vai tentar aproveitar agora o CRB. Jorginho levantamento de três dedos. Subiu de cabeça. O Fábio Alemão toca na bola. Mas ficou tranquilo ali para a vida do camisa número um. O David do CSA. Você vê no detalhe aí o Caio Vitor. William Formiga. E sai jogando o Eduardo Biaços. O zagueirão já encontra o lançamento. Tentava buscar na ponta o Igor Dutra. A interceptação de cabeça do Léo Pereira. Lateral já cobrado. Caio Vitor. Ele é quem domina. Jean Kleber. E o Gustavo Xuxa para o Eduardo Biaços. Olha o Biaços trocando figurinhas agora com o parceiro de zaga o Jean-Pierre. Estica o passo para o Igor Dutra. Dutra chegou roubando William Formiga. Deu corpo para bater, se manteve em pé, vem com ele a Formiga. Bola atravessada, Selma Ramon domina no peito. Fica com a redonda, torcida do CSA, pede um toque de mão. Mike recebe. Vai tentar a jogada na passagem do Hereda. O cruzamento, linha de fundo, sobe de cabeça. Selma Ramon! Do CRB, Anselmo Ramon, artilheiro. Matador! O cara que está ali para fazer isso. Ele dominou no peito, fez a jogada e encontrou o Mike. O Mike deu para o Hereda que passava. Cruzou na conta. Pro Anselmo Ramon, da linha na pequena área. Cabecear para o fundo da malha do David. que ainda tentou, mas não conseguiu pegar. E a bola foi para o fundo. Aos 29 de bola rolando. Deste primeiro tempo, abre o placar o CRB. Que comemora muito ali. CRB agora tem um. CSA zero. Numa bela jogada de ataque. Começou tudo aqui com William Formiga. Pelo lado esquerdo. Até chegar na direita e chegar ao centro da pequena área. Pro Anselmo Ramon fazer aquilo que está ali para fazer, Alberto. Jogada construída com qualidade, com troca de passes. E com o CRB mostrando a sua qualidade dentro do jogo. Tudo começa com o passe errado do Jean-Pierre. Forçando a bola com o Igor Dutra. Ele perde a primeira dividida. Tenta ir no corpo do William Formiga, mas não consegue. E aí se origina todo o lance. O William Formiga consegue o cruzamento. O Anselmo domina e abre para o lado e corre para dentro da área. O CSA não marca. O Hereda bota dentro da área. E o Anselmo Ramon empurra para dentro do gol. 1 a 0 o CRB. Fazendo valer o melhor momento do CRB no jogo. E lá vem o CRB de novo. O passe do Anselmo Ramon. Vem na ponta o Léo Pereira. Domina. O Anselmo Ramon pertinho dele. Pede a bola. E aí o Léo Pereira obedece ao capitão, né? William Formiga. CRB que abre o placar e tenta novamente no campo de ataque. Jogada do Falcão. Para cima do Marquinhos. Deixou na saudade. Já vira o jogo pela direita. Hereda com a quedonda. A penetração na ponta é do Jorginho. Corte do Marlon. Bola sobra novamente com o CRB. Jorginho. Tem dois a marcação. Tem Mike marcado por dois jogadores. Jorginho de novo com a quedonda. Vai a triangulação ali com o Mike. Novamente o Jorginho. Hereda na passagem. Linha de fundo. Ponta direita. Bola cruzada. Corta Igor Dutra. Ela sobra com o William Formiga. Tentou arriscar para o chute. Léo Pereira. Vai limpar para a direita. Para a finalização. Igor Dutra fecha a porta. Sobe de cabeça. Bola vai sobrando com o Anselmo Ramon. Mais escapulinho. Luciano. E ficou nas mãos do David. Oi, PL. É. Dessa vez ele não perdoou, né? E correu para o abraço. Segundo gol de Anselmo Ramon. No Campeonato Alagoa Noé Massa 2024. O primeiro foi na estreia com jogada de Léo Pereira. Indo na linha de fundo e cruzando. Dessa vez de cabeça o artilheiro de 2022. E o vice-artilheiro de 2023. Marca seu segundo gol na competição. É. E a bola está rolando aqui no Campeonato Alagoa Noé Massa 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió. Com a mesma alegria que comemora um golaço. Como foi o do Anselmo Ramon. 32 minutos. Nos primeiros tempos, segue CSA 0, CRB 1. É o Alagoano Noé Massa 2024. Alagoano 2024. É massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E PagBete. Alberto Oliveira. Eu costumo dizer que o Anselmo... Existe o falso 9, né? Eu costumo dizer que o Anselmo Ramon é o falso meia. Ele é o cara que está ali como centroavante. Mas desce para armar. E quando a bola passa por ele. Nesse pivô que ele faz. Sempre arma alguma coisa perigosa no ataque do CRB. E sempre ela sai com muita qualidade, né? Pela capacidade técnica do Anselmo Ramon. E o seu poder de definição. Esse foi o primeiro gol que o CSA toma no Campeonato Estadual de 2024. E agora tem uma falta, né? Falta para cima do Gustavo Xuxa. Uma falta de curtíssima distância. Quase frontal à meta do goleiro Matheus Albino. É uma jogada perigosa para o time do CSA que pode arrancar daí. Ou a partir daí o gol de empate. Chegou a marcação do Romulo. Depois veio o Falcão. O lance seguiu. Mas o árbitro depois marcou a falta. Acho que ele pegou a falta ali do Romulo. Que veio por trás da marcação junto ao Gustavo Xuxa. Que é quem vai para a cobrança. Já ajeita a bola por ali aos 34 deste primeiro tempo. CSA corre atrás do prejuízo. Perto pelo placar de 1x0. Tem o mando de campo. Tem a maior torcida no estádio. Por conta desse mando de campo. E não quer ficar no prejuízo, não. Tem cobrança de falta. Gustavo Xuxa pode ser direto, pode ser pingada. Bateu direto o rasteiro. Mas bateu muito fraco, rapaz. Facilitou totalmente a vida do William Formiga. Que fez o corte por baixo. David. O goleirão está bem adiantado aqui. Quase na linha do meio de campo. Eduardo Biasos. O passe à frente. Buscou a jogada com o Marquinhos. Foi para o chão. Lutou ali, mas o Hereda se saiu melhor. Depois o Mike tentou ligar. É o lançamento errado ali do Hereda. A bola chegou dos pés do David. Jean-Pierre. Cuidado, Jean-Pierre. Foi para a pressão. Perdeu a bola. Tudo legal isso aí. O toque para o Léo Pereira. Bola cruzada. Chega Jean-Claibre para a corte. Agora o que está entregando. O Jean-Pierre. Os Correios já estão com inveja. Alberto Oliveira. É o Jean-Pierre de novo no lance. Que a bola passa por ele. Espera demais. E aí o Jorginho consegue roubar a bola. E levar perigo. Contra o goleiro da equipe do CSA. Só que dessa vez eu acho que o Denis ele errou. Eu achei que foi faltosa a entrada do Jorginho por trás. Mas não sei se o Alberto concorda comigo. Na repetição eu achei que chegou sem tocar a bola o Jorginho. Na verdade ele tocou o Jean-Pierre. Que acabou ali sofrendo a falta. Perdeu a bola. O Denis entendeu que foi tudo legal. E quase o segundo gol do CRB. Até pode ter sido uma falha do Denis Ribeiro e Serafim. Não marcar uma falta. Mas o Jean-Pierre acumula situações dentro do jogo. Que claramente mostram o jogador sem a confiança. Os passes não saem corretos. O primeiro gol. O gol do CRB sai de um lance em que ele demora a passar a bola. Dá na podre para o jogador do CSA. Então tem todo esse histórico do jogador dentro da partida. Agora de meia para meia, Alberto Oliveira. Eu já falava que falta um pouquinho do Gustavo Xuxa no meio campo do CSA. Falta um pouquinho do Jorginho no meio campo do CRB? O Jorginho tem tentado se adaptar ainda ao momento do jogo. Tem tentado fortalecer essa situação dele dentro de campo. Mas é um jogador que ainda não demonstrou todo o potencial que ele tem. E que fez o CRB fazer o investimento em um dos mais importantes jogadores contratados pelo time regateando. Luciano. Jogo segue parado. Atendimento ao goleiro David. Paulo Lira. Aí você falava em público, né? Bom público hoje aqui no estádio Rei Pelé. E a gente tem a história aqui que o maior público foi em 2006. Protagonizaram aí o duelo que contou com a maior presença de público da história do confronto. Atingindo a marca de 22 mil pessoas pagantes. Foram mais de 23 mil no estádio. Na época o Rei Pelé tinha capacidade para 30 mil pessoas. Essa é a informação do maior público entre CSA e CRB no clássico das multidões. Tudo da história dos clássicos aqui na tela da Band. Você não perde nada, viu? E também na FAF TV. O nosso Paulo Lira é isso, rapaz. Olha a cobrança. Descanteio. Levantamento. No desvio. Vai entrar na bola. Corta. A defesa do CSA. Quase o segundo gol do Galo. Irida com a redonda. Mike na ponta. Faz o cruzamento da grande área. Anselmo Ramon tentou girar. Na verdade era o Fábio Alemão. Acabou que foi muito fraco. Depois teve a chegada do Simon. E toma o cartão amarelo o zagueirão da equipe do CRB. É o segundo cartão amarelo do jogo. Simon recebendo o cartão aí na falta sobre o goleiro do CSA. Vamos rever o gol. Gol do Anselmo Ramon. Gol marcado. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. E agora tem lateral que favorece ao azulão. Aí a cobrança do Jorginho. E naquele bate e rebate, rapaz. O Rômulo tocou de cabeça por pouco. Não sai o segundo gol do Galo. Léo Pereira. Olha a proteção do Anselmo Ramon. Parece uma parede. Encontrou o Jorginho. Na velocidade. Vem pro Léo Pereira. Na ponta. Penetra na grande área. Faz o cruzamento. Rasteiro. Passou pelo Mike. Chegou com o Jorginho na ponta direita. Bola cruzada no miolo da grande área. Subiu de cabeça. Afastou Jean Kleber. Complementa o Gustavo Xuxa. E aí o Falcão vem pra ficar com a redonda. Simon. Lançamento. Domina no peito. Coloca na grama ali. O Anselmo Ramon. Bola cruzada. Eduardo Biaços. A bola sobra com o Falcão. Vai finalizar dali. Bola mascada. Tem Mike na disputa com o Kevin. Sai o goleiro David. Muita pressão. Vai segurando o CSA neste momento. O Marcelo Cabo tem que se mobilizar, Alberto. Já foram jogadores pro aquecimento. E entendo que o Marcelo Cabo deve fazer mudanças no time do CSA. Pra segunda etapa, Luciano. Enquanto isso, você viu a confirmação do cartão amarelo pro Simon. Aos 39 desta etapa inicial. CSA tenta chegar. Olha o Gustavo Xuxa errando o passe. Nel Pereira roubou bola. Anselmo Ramon girou pra cima do Jean-Pierre. Mas o passe muito... Quer dizer, a bola veio muito forte, né? Resvalou nele. Sai pela linha de lá. Já cobrado o lateral. Chegamos à marca dos 40 minutos deste primeiro tempo. Em que o CRB visse pelo placar de 1 a 0. Gol marcado aos 29. Gol de Anselmo Ramon. Jean-Kleber. Jean-Pierre. Jean-Pierre toca a bola, torcida vai. Olha aí, a pressão. Jogar com essa pressão também fica complicado. Ô, Luciano. Oi, PL. Só confirmando os cartões, né? Foi pro Mike... Marcon. Camisa número 5. Marlon. Marlon, camisa 5 do CSA. O Simon, camisa número 4. E aquele cartão que você me perguntava aqui no banco de reservas do CRB, foi pro assistente técnico, chamado de Carioca. Olha o Léo Pereira ganhando aqui na disputa. O último toque da bola foi o Jean-Pierre. Relateral pro CRB fazer a cobrança. O Daniel Paulista aí, pedindo calma, para dar uma segurada por ali, conversa ao pé do ouvido do William Formiga, cobra remesso manual, William Formiga, ganha o lateral de novo depois do toque do Jean-Kleber. É a tranquilidade do CRB neste momento da partida, em que domina o jogo e vence pelo placar de 1 a 0. Olha o Jorginho dominando o peito, tentou entregar com o Selmo Ramon. Gustavo Xuxa foi lá, rouba de cabeça, toca curto, pro Eduardo Biasos sair jogando. E aí ele recua pro David. Eduardo Biasos. O zagueirão gosta de carregar e faz isso, aí entregou de graça. Olha o Jorginho do meio da rua, vai pintar um gol lá. Ah, sua bola vai pela linha de fundo. Na bobeira do zagueiro Eduardo Biasos saiu jogando, entregou pro Jorginho. Ele viu o goleiro David adiantado, olha aí. E fez isso aí. Mandou por sobre o goleiro. Um pouco mais de refino, ele tinha feito um golaço. Agora, o que os zagueiros do CSA estão entregando nesse jogo. Nem carteiro faz isso, Alberto. Que é isso, meu pai. Não à toa, os torcedores do CSA estão a arária com seus dois zagueiros. Olha o Eduardo Biasos. Agora o Jean-Pierre. Essa vaia não é o torcedor do CRB, não. É o torcedor do CSA vaiando o seu zagueiro. Gustavo Xuxa. Aparece pro Jor Gustavo Xuxa. Kevin. Domina a redonda lá no corredor esquerdo. Entregando novamente com Gustavo Xuxa. 42 de bola rolando. Por enquanto, 0 CSA, 1 CRB. Jean-Pierre. Igor Dutra se enrolando todo aqui. Com o Caio Vitor. E aí o William Formiga pra corrida do Léo Pereira. Pra cima do Jean-Pierre. Vem na ponta a canhota. Penetra na grande área. Chama pra dançar. Foi pintado. Foi pro chão. É pênalti. É penalidade máxima pro time do Galo. Assinala o Denis Ribeiro Serafim. Na bobeira que deram aqui no ataque. O Igor Dutra se atrapalhando junto com o Caio Vitor. O William Formiga rouba a bola. Léo Pereira vai na velocidade. Ele penetra na grande área. O Jean-Pierre que tá todo atabalhado no jogo. Foi pra cima. Pegou só o jogador. Não tem dúvida, Alberto Oliveira. Pênalti claro pro CRB. Nenhuma dúvida. E é o maior risco do CSA. Sem o seu lateral postado. E na cobertura do Jean-Pierre. O Léo Pereira fez o que tinha que fazer. Puxou a bola pro 1 pra 1. E foi pra busca de fazer a jogada individual. Não deu para o zagueiro. Pênalti bem marcado pelo Denis Ribeiro Serafim. Anselmo vai pra cobrança do pênalti pro Galo. Anselmo Ramon na marca da Cal. Já ajeita a redonda. Toma distância. Fica posicionado sobre a linha de entrada da grande área. Oi, Paulo Lira. É, e o Denis, maior tranquilidade pra marcar esse pênalti. É o sétimo jogo que ele faz do Clássico das Multidões. Inclusive dois em duas grandes finais. E um pênalti muito bem marcado, aliás, viu? Anselmo Ramon contra David. Aos 44 deste primeiro tempo tem tudo pra ampliar o placar. O time do CRB. O goleirão da equipe do CSA ali, apreensivo, posicionado no centro dos três paus. Torcedor do CRB faz a figa pro gol. Do CSA faz a figa pro goleiro. Vai autorizar o árbitro. Anselmo Ramon. A bola. Anselmo Ramon. Pro gol! Gol! É do CRB, Anselmo Ramon é o pai da criança. Artinheiro. Ele tá lá pra garantir mais um na conta do galo. Amplio o placar no Anselmo Ramon. Aos 45, foi pra bola, deslocou o goleiro. Balança! A manha do goleiro David do CSA, o Anselmo Ramon. Pra torcida do galo fazer a festa em todo o Brasil. Agora, CSA 0, CRB 2. E vai ficando cada vez mais difícil pro CSA, Alberto Oliveira. CRB estratégico, mortal na principal deficiência do CSA. O seu sistema defensivo. Principalmente em cima do Jean-Pierre. Foram nos lances do Jean que o CRB chega pro lance do jogo. Abrir, ampliar o marcador. E fazer 2x0 com justiça no placar. Pelo que o CRB fez ao longo do todo o primeiro tempo. Agora eu vou te contar. Ao tempo em que um clássico consagra jogador. Ele também condena jogador. Porque o que tá acontecendo com o Jean-Pierre neste jogo. Neste primeiro tempo. É só um dos tempos do jogo, Alberto Oliveira. Luciano. Oi, Béli. Três detalhes. Primeiro, terceiro gol de Anselmo Ramon no Alagoa Naimassa 2024. O segundo detalhe. Subiu a placa. Teremos 4 minutos de acréscimo. E o outro e último detalhe. É que o Daniel Paulista deu as costas pro jogo. E não viu o gol de Anselmo Ramon. Só comemorou quando a torcida gritou gol. É, alguns técnicos costumam fazer isso, né? Vai nessa leva também aí o Daniel Paulista. Quando tem um escanteio pra cobrar o Caio Vitor. Pelo time do Azulão do Mutante. Aos 47 deste primeiro tempo. Vamos até os 49. Um apagar das luzes. Ainda acredita o CSA. Bola erguida na grande área. Sobe Eduardo Biaços. Manda pro alto. Vamos ver quem chega por ali pra cortar. Arereda complementa. Vai sobrando o Léo Pereira. Entregou com o Anselmo Ramon. E engata pra velocidade do Léo Pereira. Sai o David aqui na linha do meio de campo. Pra cortar de qualquer maneira. Mas o árbitro tá pegando uma falta do Léo Pereira. Sobre o Igor Dutra. O Igor Dutra inconformado com a marcação. Diz que foi puxado. Vai reclamar ali com o quarto árbitro. Tá aí reclamando. O placar é justo neste primeiro tempo, Alberto? Justo. Justo porque o CRB dominou o jogo por completo. O CSA teve muita dificuldade durante todo o primeiro tempo. O CSA não conseguiu agredir a equipe do CRB nesta primeira etapa. Olha o Eduardo Biaços. Ele toma a bola. Foi por baixo. Tocou o jogador Mike. Caído o Mike. Pé de falta. Mas o Marco tá dando apenas lateral pro time do CSA. E com toda a razão, né? O Eduardo Biaços aí já deixa pro Marlon, Jean-Pierre e agora o Igor Dutra. Vai ter que pensar, torrar muito os neurônios no intervalo com o Marcelo Cabo. O que é que a gente pode esperar aí do Marcelo Cabo pro segundo tempo? O que é que tem de peça de reposição o CSA? É, ele tem peças pra todas as áreas, né? Do time. Mas se precisar corrigir algo mais urgente, esse mais urgente é fazer a correção do zagueiro. Literalmente fazer essa correção do zagueiro. Quando o árbitro aponta o centro do gramado. E decreta fim de papo no primeiro tempo de domínio limpo e claro do CRB. CRB 2, CSA 0. A gente viu inclusive torcedor de CSA vaiando o seu time no finalzinho do primeiro tempo. Aí, você vê no detalhe jogadores do CRB conversando com o quarteto de arbitragem. Certamente o Simon tá reclamando do cartão amarelo recebido aí pelo Denis Ribeiro Serafine. Aplicado pelo Denis Ribeiro. O Paulo Lira tá à beira do gramado. Vai fazer a entrevista daqui a pouquinho com um dos artistas do espetáculo. Neste grande jogo, neste grande clássico das multidões que você acompanha direto aqui na tela da Band. Fafi TV, Paulo Lira é com você. Alemão veio falar aqui gentilmente com a gente. O Anselmo desceu rápido, fez os dois gols. Muito bom sair nesse primeiro tempo no clássico das multidões. Uma vantagem como essa, né Alemão? Boa tarde. Boa tarde, claro, com certeza. Graças a Deus a gente saiu vitorioso nesse primeiro tempo. Mas a gente sabe que clássico é clássico. Então tem que voltar ainda mais forte para o segundo tempo para concretizar essa vitória. Obrigado aí o Alemão. A gente volta aqui com o Jota. Muito bem, daqui a pouco Paulo Lira, né? Com mais um atleta ali para entrevistar. Enquanto isso, nós vamos ao intervalo, né? Nós vamos ao intervalo e na sequência a gente retorna, trazendo mais informações. Dá tempo para mais uma entrevista, Paulo Lira? Dá sim. O Jean-Pierre gentilmente nos esperou aqui. Caio Vitor, né? Foi passado que era o 3. Caio, como é que você vê aí essa situação? Sair num clássico como esse, o CSA perdendo por 2x0 nesse primeiro tempo. Boa tarde. Boa tarde. O clássico se define em detalhes, né? Quem errar mais vai infelizmente tomar o gol. Acho que a gente tem que começar a acertar, começar a colocar a bola no chão, ficar mais com a bola. Para tomar conta do jogo e ter as coisas para fazer o gol. E a gente tem que criar, a gente não tem criado no primeiro tempo. A gente dificilmente chegou. Então depende de nós agora voltar para o segundo tempo com mais vontade, com mais vontade de ter a bola para poder trabalhar o jogo e conseguir o empate. Obrigado, tá? Caio Vitor batendo papo com a gente aqui também na nossa reportagem. Sai com você, Luciano. Caio Vitor da equipe do CSA junto com o Paulo Lira. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com os melhores momentos deste primeiro tempo em que CRB vence. CRB 2, CSA 0 aqui na tela da Band. Alagoa do É Massa 2024. 1.024. Pai, Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. digital, mais próximo de você. A Smiley Saúde chegou em 2024 pra renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smiley. Saúde que se renova. A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 20 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Asso é mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade. É o melhor cartão do Brasil. É o completão. É o completão. É o completão. Cartão Asso tem de tudo. É benefício de montão. Tem telemedicina. Assistência que é demais. Descontos e cashback. Tem prêmios e muito mais. É o completão. É o completão. É o completão. Cartão Asso tem de tudo. É benefício de montão. É o completão. É o completão. É o completão. O melhor do Brasil. É o cartão Asso. Meu irmão. E aí Estamos de volta. Você que se liga aqui na tela da Band. Já de volta com uma imagem linda aí do estádio Repelé. Nesta câmera aérea nossa aí. Nessa imagem aérea nossa aqui das redondezas do estádio Repelé. Com praia de fundo. O Marcelo é lindo. O Marcelo é maravilhoso. Não à toa é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Intervalo de partida. O CSA manda o jogo. Mas perde pelo placar de 2 a 0. 2 gols de Anselmo Ramon. O CRB vai vencendo a partida. Um aos 29. E um de pênalti aos 45. Está difícil para a Azulão. O primeiro tempo nos mostrou isso. O que é que se espera para o segundo tempo? Um CRB novamente mandando no jogo? Ou um CSA que teria peças de reposição e um técnico experiente para reverter esse quadro, Alberto? O CSA é mandante do jogo. Mas quem mandou no jogo foi o CRB. O CRB foi absoluto. Inclusive na questão da capacidade de criar dentro do jogo. É um CRB mais efetivo, com mais posse de bola. E explorando os principais pontos de deficiência do time Azulinho. Isso acontece pelo lado de campo, principalmente na saída do zagueiro Jean-Pierre, que fez um jogo muito ruim nessa primeira etapa. Errando passes, dando a oportunidade para a primeira grande chance de gol, que foi desperdiçada pelo Anselmo Ramon. Depois errou o passe para o Igor Dutra e colocou o jogador na dividida com o William Formiga. Para que aí gerasse a jogada que nasceu o gol de abertura do marcador pelo CRB. E na sequência ainda cometeu o pênalti em cima do Léo Pereira, que o Anselmo Ramon converteu com toda a qualidade. Fazendo o CRB 2x0. A primeira correção que é necessária fazer é a substituição do Jean-Pierre, ainda nesse intervalo. O jogador muito pressionado pelo que apresentou dentro de campo e pelo próprio torcedor Azulinho. Os lances de gol e as chances do CRB, todos eles, os principais lances, passaram pelos pés do Jean-Pierre. Então, a substituição dele é dada até como certa para essa situação. Vem o CSA com muita dificuldade de construir um jogo, de construir uma troca de passes, de ter efetividade na construção de jogo e deixando sempre a bola, sempre a construção com o CRB. E aí, o CRB foi absoluto, efetivo nessa primeira etapa. Venceu por 2x0 de forma justa, mostrando uma superioridade dentro de campo, em cima do time Azulinho. É isso. Enquanto isso, a gente manda um abraço para a gente que se liga na tela da Band, também na FAF TV. O Valdemir Soares, o Thiago, o Júnior e o Panda, que estão assistindo a gente. Um abraço para o Juca, que é aqui do litoral sul de Alagoas, mas está morando lá no Rio Grande do Sul. E ele está lá assistindo, está torcendo aí por CSA e CRB. Ouvindo também o nosso querido amigo Carlos Mial, também no litoral sul, ligado com a gente. O Alex Sapucaia, todo mundo ligado na tela da Band e também na FAF TV. Nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna, em definitivo, para as emoções dos 45 minutos finais deste grande clássico das multidões aqui no estádio Rei Pelé, Alagoa Noemassa 2024. O espírito do verão mora aqui. No azul da água, no calor que acolhe, na experiência surreal de quem se permitiu viver tudo isso mergulhando de cabeça. Tudo isso fez do verão maçaió o melhor de todos os tempos. A saudade vai ficar, mas a gente agradece porque todo ano tem verão. Foi inesquecível. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital. Mais próximo de você. A Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre, porque tudo muda, até o seu plano de saúde. Smiley. Saúde que se renova. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 20 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. O melhor do Brasil é o cartão azul, meu irmão. O melhor do Brasil é o cartão azul. Muito bem, estamos de volta aqui direto do estádio Rei Pelé, de onde você acompanha a transmissão da Band para toda Lagoas, também pela Fafi TV, deste grande clássico das multidões entre CSA e CRB. CRB vai vencendo pelo placar de 2 a 0, gols marcados pelo artilheiro da competição Anselmo Ramon aos 29 e aos 45, numa penalidade máxima marcada pelo árbitro da partida, Denis Ribeiro Serafim. No lance, mais um erro, na verdade, do Jean-Pierre, que inclusive a torcida tem pego muito no pé dele, pegado no pé dele desde o começo do jogo com alguns erros cometidos por esse zagueiro. A dupla de zaga do CSA não está bem, mas o Jean-Pierre errou muito, inclusive ninguém sabe nem se ele volta para esse segundo tempo, né, Alberto Oliveira? Qual a sua opinião? Eu acho que o técnico Marcelo Cabo viu o que é que aconteceu no jogo, esse placar de 2 a 0, ele não é só construído pela superioridade técnica do CRB, mas ele tem muito a ver com a dificuldade de o CSA conseguir jogar, o CSA simplesmente não conseguiu jogar. E aí fica com todas essas dificuldades nessa etapa inicial. É, e nós vamos aos melhores momentos da partida com os comentários de Alberto Oliveira. Desde o início do jogo que o CSA comete erros de não conseguir a jogada, você vê que o Jean erra na disputa com o Anselmo Ramon, o Anselmo Ramon tem a possibilidade, mas o Biaso chega para fazer a cobertura e dificulta a possibilidade do Anselmo Ramon finalizar. Então era um momento difícil do CSA desde o começo do jogo. Essa foi a única jogada que o CSA consegue chegar pelo lado de campo, numa disputa direta ali do Igor Dutra, vencendo a marcação do próprio Léo Pereira, indo ao fundo e fazendo o cruzamento. Quando ele faz o cruzamento, o Caio Vitor tenta chegar para definir e aí ele é travado, travado pelo jogador. Ele vence esse duelo, cruza, mas a defesa trava e aí o CSA perde a disputa nessa jogada. Mas aí começam a vir claramente os lances de erros do CSA, mesmo quando o CSA tem a posse, mesmo quando o CSA tem a bola. A jogada iniciada para o gol do CRB, com a chegada mais clara para uma bola onde estava sozinho o jogador do CSA, o próprio Jean Pierre, ele passa na podre para o próprio Igor Dutra, ele não consegue na disputa com os jogadores da equipe do CRB, notadamente com o William Formiga. E nessa questão do William Formiga, ele ganha no corpo, dá sequência jogada, o Anselmo domina no peito e abre para girar para o lado de campo. E aí o Anselmo recebe o cruzamento do Hereda, a bola vem na cabeça do Anselmo e aí é fácil para ele meter para dentro do gol e abrir o marcador fazendo o CRB 1x0. O CSA continuava errando demais e numa sequência de erros, de novo, num lance iniciado pelo Jean Pierre, a bola vem, o Anselmo consegue o toque, que o Léo Pereira rouba a bola e em cima desse roubo da bola, ele é derrubado, sim. As três substituições para que você possa falar aí, sairão o camisa número 9, Caio Vitor, o Jean Pierre, camisa número 3 e o Marquinhos com a 11. Vão entrar no CSA o 20, Alisson Farias, o 13, Thiago Lopes e o 18, Massinho, Massinho, que é meia, foi contratado e apresentado esta semana, por isso que não foi titular entrando nesse segundo tempo por causa da adversidade do CSA perdendo por 2x0. Anotou aí? 9, 11 e 3 saem, entra 20, 13 e 18 substituições no CSA. É, o CSA que vai para, vai justamente para essa possibilidade de jogada, tirando os jogadores e colocando o Massinho, tirando o Jean Pierre do jogo e tentando reagir com o placar de verso já de 2x0, Luciano. É, e fica a expectativa de como vai reagir o próprio Jean Pierre no decorrer da competição, depois desse clássico, né, além desses lances aí que infelizmente podem acontecer, não devem, mas acontecem. Quando o apito soou, a bola rolou para o segundo tempo. Recomeça o jogo aqui do estádio, o que é pela saída de bola da equipe do CSA, que vai correr atrás do prejuízo, perde por 2x0 e tem três substituições feitas aí pelo técnico Marcelo Cabo. Jean Kleber. Uma delas, Jean Pierre, que acaba dando lugar ao Thiago Lopes, camisa número 13. Marlon, nasce à frente, primeira participação do Massinho, passou por um, mudou aqui, linda jogada do Massinho, já entregou aqui na ponta, era o Alisson Farias, novamente Alisson Farias, tentou buscar a jogada com o Kevin, chega ou tentava sair jogando o Mike, né, acabou sendo tocado, foi para o chão, e tem falta aqui, bela jogada do camisa número 20, o Alisson Farias, da equipe do CSA, nessa primeira jogada, primeira participação dele no começo do segundo tempo, né, mostrando aí todas as suas credenciais. Já rouba a bola ali o Eduardo Biasos. Luciano. Tiago Lopes, oi, PL. É, o Alisson Farias é um jogador que todo mundo conhece em Alagoas, porque ele já atuou vestido a camisa do CRB, e o Massinho defendeu o Sampaio Corrêa em 2023 e chegou a se transferir para a Líbia, para o Al-Nassar. É o 26º reforço do CSA na temporada, ele que tem 28 anos e é natural de Londrina. Ficou sentindo o jogador do CSA ali, né, na chegada um pouco mais dura. O jogador do CRB, que era o William Formiga, o árbitro só marcou lateral, lateral para o CSA fazer a cobrança. Já cobrado, fica com ela o Rômulo. Vem na triangulação, Rômulo novamente na ponta, no meio de três, tentou na passagem ali buscar a jogada, ele buscava o Massinho, bola tocada, saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para o Matheus Albino fazer a cobrança pelo time do CRB, que vence por 2x0, e você que está ligado com a gente é quem ganha o jogo, né? Porque você acompanha todos os lances, todas as informações, todas as emoções aqui na tela da Band. E também pela FAF TV, reposição de bola e jogo, tenta no ataque o CRB, bola recuada pelo Kevin. O David sai jogando com o Eduardo Biaços. Tem na passagem o Igor Dutra, ele é quem recebe. Vem carregando, marcado de perto pelo Léo Pereira. Jean Kleber para o Gustavo Xuxa. Marcação é do Falcão. Ele girou e chegou o Jorginho roubando bola, mas cometendo falta. Segundo o árbitro da partida, o Denis Iberceira vinha, abre os braços ali o Gustavo Xuxa, reclama, já está de pé novamente e a bola já está nos pés do Eduardo Biaços. Igor Dutra, recebendo aberto pela direita, na verdade quem vem buscar joga, por ali é o Marro. É o camisa número 7 do CSA, que é o Rômulo. Agora nos pés do 18, Marcinho. Tentou ali uma bola um pouco mais esticada para a velocidade do Igor Dutra, mas nem com motor de popa, né, nesse passo do Marcinho um pouco mais exagerado. A bola sai novamente pela linha de fundo, pós de bola para o CRB. Dentro do acompanhamento, viu, Luciano? Jerônimo Avelino, Agapito Santana, Gerson Mineira, Gerson Mineiro lá na Altinga Leão, Ricardo Moresi, jornalista Ricardo Moresi, e também o Ednei Costa, torcedor do CRB que está lá em Belém do Pará, nos acompanhando pela FAF TV, acompanhando e torcendo pelo seu CRB. Um abraço também para o querido Wellington Martins, que também nos acompanha. Olha a jogada, tentava jogar do Marcinho, chegou com a falta mais dura do Rômulo, e mais um cartão amarelo no jogo. Aliás, a arbitragem está bem, né, o primeiro tempo bem, e o segundo tempo começa também mostrando aí o cartão amarelo quando necessário, o Dendes Ribeiro. Muito tranquilo no jogo, comando em cima do lance, a atuação perfeita do Dendes Ribeiro e do Serafim. Vai trocando passes ali na meiuca, o time do CSA, ó, chegando nos pés do Jean Clember aqui na esquerda. Domina, para, já toca, encosta ali o... para receber o Marlon. Gustavo Xuxa limpou para cima do Rômulo, entregando agora com o Alisson Farias, e aí ele perde bola, Jorginho cata, entrega mais atrás para o Mike, que devolve a posse para o CSA. Olha que jogada bonita do Jean Clember, abusou, hein, Jean Clember? Escolou o passe à frente, corta o Mike mal, ficou nos pés do Alisson Farias. É a vez do Kevin ficar com a bola na triangulação, do jogador Alisson Farias, 0-0 para o Kevin, por baixo, fecha a porta o Hereda e cede escanteio para o time do CRCA. Quem vem para a cobrança aqui é o Marcinho. Vem ajeitar-se aqui com carinho no quarto de círculo para fazer chover meteorito na órbita defensiva do goleiro Matheus Albino. Chance do azulão, levantamento do Marcinho, fechado, cortou de soco lá para trás. O Matheus Albino, o Anselmo Ramon saiu e encontra o Jorginho. Ele busca o Léo Pereira, tentou o lançamento. A cobertura do Igor Dutra quase se complica, porque saía ali o David, hein. Se o Igor Dutra erra ali, olha quem errou foi o Kevin. Recuperação é do Jorginho. Vem na ponta a bola cruzada do segundo pau. Léo Pereira tentou ajeitar o corpo para voleio, bicicleta ou coisa parecida. Nem um, nem outro. Recupera a bola o CSA. Vem para puxar o contra-ataque o Igor Dutra. Ele carrega na direita. Encosta curto para receber ali o Gustavo Xuxa. Marcado por três, se livrou da marcação. Entregou agora com o Marlon. Carrega o Marlon, parou, bregou, tocou. Jean Kleber, Gustavo Xuxa. Passamos da marca dos cinco minutos, já temos seis desse tipo de segundo tempo. Segue 2x0, CRB. Alisson Farias, o passo de calcanhar na ponta. Para o Kevin. Pede ali centralizado o Romulo. Ele preferiu um passo para o Marlon mais atrás. A torcida não gostou. Kevin na ponta. Marcado pelo Mike. Centraliza Jean Kleber. Tem o Gustavo Xuxa para jogar pertinho dele. E ele o faz, né? Encontra agora a aproximação do Thiago Lopes no meio da rua para muito longe da meta. do Matheus Albino. Torcedor gostou, né? Porque construiu e finalizou, pelo menos. Não foi no gol, mas pelo menos arriscou o Thiago Lopes. Ele que entrou no intervalo, né? O retorno para esse segundo tempo no lugar do zagueiro Jean-Pierre. É você ligado acompanhando as emoções do Campeonato Alagoano. É massa 2024. Aqui na tela da Band tem muito mais emoção. É Band e FavTV nessa dobradinha campeoníssima. E cheia de emoção. Thiago Lopes. Anselmo Ramon vai dar uma pressão ali do goleiro David. Anselmo Ramon que é artilheiro da partida com dois gols. Jean Kleber para o Thiago Lopes. Virando o jogo na direita agora para o Igor Dutra. Costa a marcação do Lé Pereira. Jean Kleber. Quase entregou o bandido Jean Kleber. Mas aí o Marlon fica com a redonda e já abre aqui na esquerda. Kevin. Gustavo Xuxa. Pertinho dele tem o Marcinho. Recebeu o Marcinho. Vem do campo de ataque. Vem pela meia. Faz um corte para cima do Romulo. Outro corte do Marcinho. Por baixo. O Romulo corta. Jean Kleber. Fica com a bola. Interceptação ali foi do Jorginho. Sobrou com o Gustavo Xuxa. Olha a risca do meio da rua ali o Marcinho Hereda para fazer a interceptação. Vem o Alisson Farias ali para dar pressão. O Hereda mete o sapatão na redonda. Espano Caroça afasta o perigo. Eduardo Biaços. Com tranquilidade, rapaz. Na frente do Anselmo Ramon. Porque Anselmo Ramon quando chega mete frio na espinha. Gustavo Xuxa tentou a finta. Jorginho recuperou o Romulo. Enfiada de bola era para o Léo Pereira. Mas o passe muito esticado, muito forte. Facilitou a vida do Thiago Lopes. O goleiro de Beto já sai jogando com o Marlon. Pele. E se persistir esse resultado de vitória parcial do CRB, Daniel Paulista conquista a sua primeira vitória no Clássico das Multidões. Ele que só atuou duas vezes como técnico do Galo nas duas partidas que foram disputadas na Série B de 2022. Portanto aí, três clássicos. Se sair vitorioso, será a primeira vitória do técnico Daniel Paulista comandando o Galo no Clássico das Multidões. Vai desencantar o DP, rapaz? Será? 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 Olha o Gustavo Xuxa com a bola. DP é o Daniel Paulista, né? Igor Dutra. Marcinho. Marlon. Dois jogadores na marcação. Jorginho quase rouba o pirulito da criança. Mas ainda deu para o Marlon. A bola dividida. Léo Pereira toca por último. Ela sai em lateral já cobrado. Com pressa o Marlon. Pede por 2x0. Tem que ter pressa mesmo. Tem que correr atrás do prejuízo. É você que se liga com a gente, viu? Com a ASO. Você tem médico online 24 horas. Sorteio de 50 mil todo mês. Descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse azobenefícios.com.br e peça já o seu. Você acompanhando na tela da Band é clássico das multidões. Só a Band para trazer as emoções do Campeonato Alagoano para você. Junto com a FAF TV, dobradinha campeoníssima. O CSA domina, mas falta um pouco mais ser incisivo, né? Como tenta agora o Eduardo Biaços. Na ponta, esticou, recebeu do Kevin. Linha de fundo, Falcão para mandar pela linha de lado em lateral para o CSA. É você acompanhando o jogo de bola aqui na tela da Band da FAF TV. Eduardo Biaços vem na ponta. Tentou a fita, ganha um tiro de metro CRB. Alagoano é massa 2024. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azobenefícios. E PagBet. Tem escanteio para cobrar um time do CSA. Ajeita ali. Camisa número 18, Macinho. Pertinho dele tem o Alisson Farias. Levantamento na grande área. O corte de cabeça lá atrás do Anselmo Ramon. Léo Pereira tenta dominar. Toma ali à frente ali o Thiago Lopes. Léo Pereira roubou, mas com falta. Não pode, Léo Pereira. Assim, papai do céu briga. O CSA tem o domínio da posse de bola nesse começo de segundo tempo. Mas falta um pouco mais de ímpeto nessa subida ao ataque, Alberto? O CSA precisava sair um pouquinho mais para o jogo. E claramente o CRB também baixa as suas linhas. É um time que tem o menor tempo de trabalho. Então, dá uma desacelerada. Marca mais posicional. E dá o campo para o CSA. Mas o CSA ainda continua com dificuldades. Olha a bola alçada na área. O Matheus Albino fez uma finta ali. Foi para a bola, depois deixou passar. Com toda a noção de espaço ali na área em que domina. E aí a bola sai pela última linha. Tem tiro de meta para cobrar o time do CRB. Aí você vê no detalhe o jogador do azulão do Mutange. Jogadores se movimentam. Enquanto o Matheus Albino já rifa a bola no campo de ataque. Anselmo Ramon escora de cabeça. Ela passa por todo mundo. Faz a proteção. Faz a escolta da pelota ali. O Eduardo Biaços até a chegada do goleiro David. Thiago Lopes. Igor Dutra. Tem a marcação do Léo Pereira por ali. Ele volta um pouco mais atrás agora. Com o número 13, Thiago Lopes. Eduardo Biaços. O Eduardo Biaços que gosta de carregar a bola nessa saída. Até a chegada do meio de campo. Numa dessas ele entregou o ouro bandido. No primeiro tempo. Já recupera a bola o CRB. Anselmo Ramon carrega. Já encontra a passagem do Ereda. A linha de fundo penetrou na grande área. Vai fazer o cruzamento. O Léo Pereira. Léo Pereira. Léo Pereira. Matisto. Espirrou o taco lindo. Mandou com açúcar e com afeto ali no cruzamento do Ereda. Olha aí. O Ereda foi a linha de fundo. Fez tudo certinho. Como manda o script. E aí o Léo Pereira ajeitou o corpo. Quando ia ganhar um 10. E aí, Alberto. Aí não deu, né? Ele acabou pegando com o gesto técnico. Muita força. E a bola subiu demais. Não deu. Não teve chance da finalização. Ligação direta agora ali. O setor de defesa para o ataque. Tentando buscar a velocidade do Kevin. Mas o passo foi muito forte. E aí fica fácil para um time que já vence por 2 a 0. Ganhar essas bolas de graça. O CRB vai ficar na tranquilidade. E aí o Dênis Ribeiro Serafim já foi lá. Já disse o Matheus Alvindo que está ligado à malícia dele. Não segura o jogo não. Porque daqui a pouquinho pinta um cartão. Paulo Lira. É. Só quem não está tranquilo é o técnico Marcelo Cabo, né? Já Daniel Paulista bem calminho na área técnica. Marcelo Cabo que tem 57 anos. Comandou o CSA pela primeira vez em fevereiro de 2018. A junho de 2019. Conquistando bicampeonato alagoano. Acesso a Série A no Brasileiro. E no ano passado Cabo também esteve aqui. Comandando a equipe Azulina entre os meses de junho e agosto. Durante a Série C. Bastante agitado o técnico Azulino na área técnica do CSA. Não poderia ser diferente, né? Perde pelo placar de 2 a 0. Se ele estivesse tranquilo aí seria passivo, né? Não pode, né, pele? E aí saem jogando com toda a pressa do mundo o Alisson Farias. Já deixa a bola nos pés do Tiago Lopes. Vai carregando ali o zagueirão. Tem perto dele para jogar o Igor Dutra. Que recebe e volta a bola novamente para o David. O CSA está com certa dificuldade de passar da linha de meio de campo em alguns momentos, né? A gente viu isso numa ligação direta agora há pouco ali do Eduardo Biaços para o Kevin. Olha aí. Tiago Lopes. Gustavo Xuxa. Igor Dutra. Tiago Lopes. Bola dos pés ali do Marcinho. Marcinho tenta carregar. Não deu. Fecha a porta lá atrás. William Formiga. Jorginho. Jorginho gira a bola. Encosta ali o Simon. Recebe o Simon. Já abre aqui na direita com o Hereda. E a marcação de perto do Alisson Farias. E a Hereda com ela toca curto para o Mike. Fez a proteção Mike. Novamente a devolução para o Hereda. Na bola dividida. A bola sobra no meio com Jean Kleber. Vai tentando o CSA numa subida. Corta lá atrás de qualquer maneira. O Simon espanha o caroço. Afasta o perigo de qualquer maneira. Os outros jogos do Campeonato Alagoas estão rodando. Estão rolando nesta terceira rodada, viu? Por enquanto o Asa vai perdendo para o Coruripe lá no Coraci da Mata Fonseca. Pelo placar de 1 a 0. E o Penedense perdendo para o CSA. Jogando em casa pelo placar de 1 a 0 também. Então quem está jogando fora de casa nesta rodada vai vencendo, Alberto. Festa dos mandantes. Aliás, dos visitantes, né? É, dos visitantes. Lá o Asa, que já vem de uma derrota diante do CSA por 2 a 0. Perdeu para o CSA no Juca Sampaio. Recebe o Coruripe, que vai conhecendo a sua primeira vitória na competição. O Penedense, que ainda não venceu também, vai sendo derrotado pelo CSA. E aqui, o CRB, que também é visitante, né? Apesar de estar jogando no estádio Repelé. O mando é do CSA. Vai vencendo por 2 a 0. Nesse cenário, o CRB vai ficando como o único invicto na competição. O CSA sofre sua primeira derrota. O Asa sofre a segunda, né? O Coruripe dá uma recuperada. E o CSA entra definitivamente aí na briga pela... Para ficar mais confortável dentro do G4. Enquanto isso, pela FAF TV, mais de 30 mil pessoas simultaneamente assistindo aí, viu? Quando tem uma falta que favorece ao CSA. O árbitro vai lá. O Marcinho cata a bola. Tem um cartão amarelo para o Falcão. Falcão que ele não tem viagem perdida, né? Ou a bola ou a falta. Esse é o Falcão que você vê aí no detalhe junto com o Anselmo Ramon. Ainda reclama. Conversa ali com o Simon. Vão confabulando por ali quando você vê a confirmação do cartão amarelo para o camisa número 98 do time do CRB. 17 minutos de bola rolando. No segundo tempo, você acompanhando as emoções do Clássico das Multidões aqui na tela da Band. De forma simultânea também pela FAF TV. Com a pressa de falta, Gustavo Xuxa. Quem sabe agora diminuir o placar. Vai direto, Gustavo Xuxa. Que golaço! Gol do CSA! Gustavo Xuxa! O nome do autor dessa obra! Faz a festa a torcida do CSA. Gustavo Xuxa meteu uma sapatada. Deslocou legal o goleiro, o Matheus Alvino. Ficou sem saber para onde ir o Matheus Alvino. Com o endereço errado aplicado aí pelo Gustavo Xuxa. Faz um lindo gol aos 18 deste segundo tempo. Para pôr fogo na partida agora! CSA 1, CRB 2. Ficou tontinho o goleiro do CRB, Alberto Oliveira. Batida segura do Gustavo Xuxa. Que mostrou confiança no lance. A bola acaba quicando e pegando um efeito. Que completamente deixou o Matheus Alvino sem pai nem mãe no lance. O CSA diminui a diferença, diminui o marcador. E dá uma sacudida para tentar até chegar ao empate. Dominava o segundo tempo, não tinha efetividade. Até que nessa falta chegou ao gol que recoloca o CSA dentro do jogo. O CRB esperou demais, desceu demais as linhas. E o CSA imprensou, imprensou até chegar ao seu gol. Para entrar de novo no jogo. Festa bonita no estádio Gay Pelé. Agora foi a vez da torcida de azul e branco fazer a festa. Perde pelo placar de 2x0. Mas põe fogo na partida. Com esse gol, o laço do Gustavo Xuxa. Substituição, Pelé. CRB vai mudar, viu? Entra 8GG. E sai Mike com a camisa número 7. Primeira mudança do técnico Daniel Paulista. E o detalhe que o Gustavo Xuxa com esse gol fica com 3 gols na artilharia. E se iguala a Anselmo Ramon, que também tem 3. Ele que não aparecia, aparecia pouco no jogo, né? Agora apareceu para fazer um golaço. O Alberto Oliveira fala sobre isso e também sobre a substituição aí. GG entrando no lugar do Mike na equipe do CRB. O CSA colocou mais gente no meio campo, né? Com a presença do Marcinho, com a presença do Gustavo Xuxa. Você faz dois meias com a capacidade de maior construção. E aí o CRB vai recompor essa função do meio campo, trazendo justamente para o jogo o GG, que tanto faz um segundo meia ao lado do Jorginho, mas também faz um volante que possa marcar um pouquinho mais. As peças do xadrez do jogo tático acabam sendo mexidas para igualar o que o adversário já tinha feito, Luciano. Muito bem, Alberto Oliveira segue o CSA, vem em busca do gol de empate. Olha o Alisson Farias, para cima do Jorginho. Fechou a porta, pediu falta ali. Alisson Farias o árbitro mandou lança e seguir, recupera o Thiago Lopes. E foi no campo de ataque. O Simon no corpo a corpo ali, junto com o Rômulo. Afasta o Hereda de qualquer maneira, a bola sai pela linha de lado. Lateral para o time do CSA. Tocida do CSA inflamada neste momento do jogo. Alisson Farias, nos pés do Marcinho, foi tocado ali por baixo, rapaz. GG chegou, tocou, derrubou, o árbitro marcou, tem falta para o CSA. E dali o Gustavo Xuxa se mostra o perigo, né? Depois daquela execução linda para fazer aquele gol. Não é frontal, mas ele vai bater dali de longe. E dá um crédito maior para si próprio, fazendo com que a torcida acredite nesses lances. O que faz um gol, né? O Paulo Leira pode constatar isso lá à beira do campo. O comportamento do Daniel é outro. Já se agitou ali no banco de reservas. E agora lá vai de novo o Gustavo Xuxa. Pingado ou direto? Direto ou pingada? Gustavo Xuxa aos 22, com a 10 às costas para a bola. Bateu direto pela linha de fundo. Luciano. Ela tomou um efeito que não queria, né? Depois ficou fazendo um gesto ali. E não era daquele jeito. Ela acabou tomando um rumo diferente. Assim, ó. Foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta que vai cobrar ali o Matheus Albino. Chamou a pele. É, o Alberto viu muito bem, né? Agora quem está muito nervoso à beira do gramado é o técnico Daniel Paulista, depois do gol do Gustavo Xuxa. É isso, rapaz. É o momento do jogo, né? CSA aperta um pouquinho. Fica mais com a bola. Acredita, constrói, vai ao campo de ataque. Diminui o placar. E aí o estádio fica em polvorós. E você ligado não perde nada aqui na Band. Aliás, você ganha tudo. Ganha emoção, ganha informação. Ganha tudo na tela da Band. Na dobradinha com a FAF TV. Sai jogando Igor Dutra. É o Jean Kleber quem recebe por ali. Igor Dutra no Clássico das Multidões. O clássico histórico dos maiores clássicos do futebol brasileiro. De rivalidade mais acirrada. De paixão mais exacerbada. Tudo isso tem nesse tempero gostoso do clássico das multidões alagoano. Jean Kleber. Passe primeira. Encontrou a jogada lá na frente com o Marcinho. Pediu falta. Abre os braços. Eclama. O árbitro marca a falta. Falta para o CSA fazer a cobrança. Um pouco mais aberto lá pela direita. Falta diagonal a meta do Matheus Albino. É o CSA na bola parada mais uma vez. Fazendo seu torcedor acreditar que o empate é possível. 23 minutos de bola rolando. Este é só o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo, né? Estamos aí na primeira metade desse segundo tempo. Olha o Marcinho levanta a meta. Subida do Simon. Ele fez o corte. A bola sobra na ponta. Gustavo Xuxa encosta. Thiago Lopes. É o Alisson Farias. Faz o cruzamento na grande área. Bola escorada direto pela linha de fundo. Tem tiro de meta. Tiro de meta para o goleiro Matheus Albino fazer a cobrança. Você acompanha na tela da Band Faf TV. A Lagoano é massa. A Lagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E PagBete. É a bola rolando no Campeonato Alagoano. É massa. E a galera vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió. A cidade de todos nós. Sobe no meio. Tenta ficar com a bola novamente. O CSA. Jean Kleber. Toca curto. Marcinho. Mesmo caído. Conseguiu ficar com a bola. Entregou no círculo central. Marrons já gira. Aí vem o Léo Pereira. Faz a interceptação. Vem carregando o jogador do CQB. Quem sabe agora um golzinho do Galo. Olha a jogada linda do Jorginho. Chega para fazer o corte. A defesa do CSA. Girou bonito. Eduardo Biaços. O passe de calcanhar entregou o ouro bandido ali. O Marcinho. Melhor para o Jorginho. Tem a passagem do Hereda. Domina Hereda. Finta para que te quero. Deixou na saudade a marcação. Faz o cruzamento da grande área. Tiago Lopes. Corta de cabeça. Domina no peito. Na categoria. Coloca a redonda no tapete verde. Sai jogando Marlon. Alisson Farias. Deixou na saudade ali. O Jorginho tentou buscar a jogada com o Gustavo. O Xuxa. O toque errado. Facilitou a vida do Fábio Alemão. Sobe de cabeça ali o GG. Na verdade um toque do GG. Com o pé direito. Bola rifada é lateral para o time do CRB. 25 minutos de bola rolando. Um jogo mais cadenciado. Um jogo de mais faltas agora. Neste momento a partida. Mas você acha que o CSA está melhor no segundo tempo? Porque o CRB espera mais? Ou as modificações feitas pelo Daniel Paulista surtiram efeito? As mudanças feitas pelo Marcelo Cabo surtiram efeito. Mas é claro que o CRB, eu insisto, é um time que fisicamente tem sentido no segundo tempo. E aí já diminui um pouco as linhas. Já não tem mais aquela mesma intensidade, aquela mesma força. E o CSA cresceu no jogo. Cresceu em busca de reagir dentro da competição. É um CSA que domina as ações nesse momento. Mas precisa acelerar esse jogo. Dar intensidade no jogo. Porque sem dúvida vai sentir o time do CRB pelo pouco tempo de trabalho. Tanto é que o CRB já deve providenciar mudanças para o jogo. Trazer jogadores para tentar recuperar essa intensidade ao longo deste segundo tempo. É, enquanto o jogo estava parado para atendimento ao Kevin, a gente flagrou aí na tela da Band Faf TV. O Marcelo Cabo fuchicando no ouvido ali do Gustavo Xuxa, né? Passando algumas instruções para o seu articulador de meio de campo. Sai jogando o CSA mais uma vez. Tiago Lopes já encontra a passagem do Igor Duta. Tem caminho, tem estrada, tem espaço. Chegou por ali a marcação do GG. No meio de campo, Jean Kleber. Gustavo Xuxa recebe na meia. Tentou o passe à frente, veio a interceptação do Rômulo. Mas o árbitro está dizendo que com a mão não pode, Rômulo. Além de goleiro, se estiver dentro da área, se não for bola recuada, né? No mais é com o pé, Rômulo. Que é isso, rapaz? Assim o papai do céu briga. CSA com a bola no campo de ataque. Marlon, Kevin, Alisson Farias na triangulação para a passagem do Kevin. Toma ali a frente ali o Herida. Tocou por último da bola, sai pela linha de fundo. Tem escanteio. O CSA para fazer a cobrança da esquerda para a direita. Vai fazer chover meteorito na órbita defensiva do goleiro do CRB ali, o Marcinho. O critério do Denis Ribeiro Serafino. No primeiro tempo teve uma bola na mão do Gustavo Xuxa e ele deu a marcação, mas não deu amarelo. Agora com o Rômulo a mesma coisa. Porque se o Rômulo leva o cartão, está expulso. Bola cruzada na grande área, corta lá atrás. O Ocelmo Ramon chegou para bater de primeiro o Gustavo Xuxa. Espirrou um taco, rapaz. Ela vai direto ali pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Matheus Almbino fazer a cobrança. Ele que enrola muito, viu? Para poder repor a bola em jogo. O Denis Ribeiro Serafino, no começo deste segundo tempo, já havia falado com ele. De longe já falou de novo. Está olhando o cronômetro ali o Denis Ribeiro. Enquanto isso, Daniel Paulista aí no detalhe. Passando as instruções para o GG, que acabou de entrar em campo. Entrou no lugar do Mike. Vai mudar. CRB é isso? Isso, em dose dupla, né? Alejandro Vinegra com a 16 entrando. E João Pedro também com a 33. São os dois atletas que vão entrar no time do técnico Daniel Paulista daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu confirmo quem sai. Muito bem. Informação do Paulo Urira. Daqui a pouquinho a gente vai saber quem é que sai para a entrega aí de Vinegra e de João Pedro. Corta de cabeça o Mike. Deixa curtinho com o Alisson Farias. Faz a proteção. Vem para o campo defensivo ainda. Ali na quarta zaga. Eduardo Biaços vira jogo pela direita. Domina o Igor Dutra. Acho que sai o Rômulo, que já tem cartão amarelo. E aí você vai ganhar força com o João Pedro no meio. E para a parte de frente, você tem tanto o Jorginho pelo desgaste quanto o Mike pelo posicionamento. Para o Vinegra ser o jogador a entrar na partida. Vinegra que tem muita velocidade. Busca a intensidade do um para um. Jogador bem interessante. Enquanto isso o CSA vai triangulando ali. O goleirão já rifando bola do campo de ataque. Kevin toca de cabeça. Simon complementa e afasta na zaga do galo. E aí vai ganhar um aqui mesmo manual. Não. Evitou a saída ali. O Alisson Farias. Kevin tentou dominar. Depois se atrapalhou todinho. Acabou tocando. O Jorginho que foi para o chão recebe o cartão amarelo lateral esquerdo do CSA. Luciano. E agora as substituições. Exatamente. E antes o cartão amarelo foi para o camisa 6 Kevin. E o Alberto sabe tudo, né? Parece até que estava ao lado do técnico Daniel Paulista. Sai Rômulo com a 17 e Jorginho com a 10. Entram o 16, o Alejandro Vinegra e o João Pedro com a 33. Muito bem. Substituições confirmadas. Mas o Alberto Oliveira sabe, sabe tudo. É isso, Alberto Oliveira. Saindo Rômulo 17. Já estava amarelado. Entra a Vinegra com a 16. Sai 10 Jorginho para a entrada de João Pedro. Em campo com a camisa de número. Confirma o número de João Pedro aí, por favor. É 33. Não é isso, Alberto Oliveira? A idade de Cristo, né? O CRB precisa tentar igualar o jogo na capacidade física. Porque na capacidade técnica ele é superior ao time do CSA. Mas fisicamente o CSA está mais inteiro e tomou conta do jogo. Então ele reforça o meio campo para a questão da marcação. Olha o CSA. Olha a bobeira. O CRB sai jogando mal, mas se recuperou bem ali. O Fábio Alemão ficou sentindo uma pancada na costela, na dividida ali com o Rômulo. Alberto Oliveira, você dizia antes de a bola rolar o confronto da parte técnica com a parte física. A gente, você fala daqui a pouquinho sobre isso. São 31 minutos de bola rolando. O CSA conseguiu diminuir o placar, né? Diminuir com o Gustavo Xuxa, mas não o suficiente ainda as jogadas para empatar o jogo. Por enquanto segue CRB2, CSA1. Eu vou se acompanhando na tela da Band Faf TV, Alagoano é Massa 2024. Alagoano 2024 é Massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Alberto falava desse confronto, né? Da parte técnica com a parte física. No primeiro tempo só deu CRB. Com a parte técnica enquanto tinha fôlego. Agora, na parte física, me parece que o CSA melhora nesse segundo tempo. Você está entendendo as coisas, né, Alberto? É, o CRB tem um período muito curto de preparação. E está fazendo uma pré-temporada dentro do Campeonato Alagoano. Então, vai ter dificuldade física. Vai conseguir só os poucos. E o técnico Daniel Paulista já havia informado na apresentação do CRB que o time teria uma cara melhor, uma intensidade maior, já por volta do quinto jogo. O CRB ainda está no terceiro jogo. E o CSA vai optar pela intensidade. Está trazendo o Douglas Esquilo, que é um jogador de muita fumaça, de muita força, de arrastar a marcação. E aí vai tentar incendiar o jogo. Olha a bola cruzada pela esquerda. Buscava ali o Anselmo Ramon, rapaz. Por pouco não sai mais o gol do time do CRB. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio para o Galo fazer a cobrança. Olha aí o cruzamento, rapaz. Mas se não é o Thiago Lopes, sei não, hein? E o cruzamento, a cobrança de escanteio vai ser aqui pelo lado direito com o cartão azul. O cartão azul, né? É benefício de montão. Acesse o site azubeneficios.com.br e descubra o que é ser completão. Com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Cobrança de escanteio para o time do CRB. Lado direito. Vai fazer chover meteorito na órbita defensiva do goleiro David do CSA. Enquanto isso, uma substituição sendo operada aqui, né? E daqui a pouquinho a informação vem aí pelo nosso Paulo Guira. Sim. Douglas Esquilo com a 22 entrando. Saindo Igor Dutra com a 2. E entrando o camisa 21, Thiago Marques. Saindo aí o camisa número 10. O Xuxa. Gustavo Xuxa. Muito bem. Substituições. Daqui a pouquinho o Alberto opina sobre essas modificações no CSA. O time do técnico Marcelo Cabo. Olha a bola levantada na grande área. Subiu, sacudiu, afasta o perigo por ali. O Thiago Marques já na sua primeira participação. Depois um novo cruzamento. Bola passou por todo mundo. Sobra lá na direita com o Jean Kleber para puxar o contra-ataque. Ele já enfia o lançamento aqui na região do meio de campo. Não tinha ninguém do CSA por ali. Agora se aproxima o Alisson Farias. A proteção ali é do Léo Pereira. Eles se empurram. Léo Pereira escolta a redonda até a saída dela pela linha de lado. O lateral favorece ao time do CRB que vence pelo placar de 2 a 1. Saindo o Gustavo Xuxa. Entrando o Thiago Marques. Saindo o Igor Dutra. Para a entrada do camisa número 22. O Douglas Esquilo. O que é que pretende com isso aí o técnico Marcelo Cabo. O Douglas Esquilo. Ele vai ser um ala, vamos dizer assim. Porque ele não é um jogador de guardar muito a posição como lateral. Como o CRB perdeu a força do Mike pelo lado de campo. E o Alexandro Viniegra vem por dentro. Ele vai tentar usar esse corredor do Douglas Esquilo. Para fazer a diferença lá pelo lado direito do ataque do CSA. Não é um jogador repito de marcação. Ele é um atacante. É um jogador de mais força. De mais arrasto. E com o meio sendo reforçado. Com agora ter dois atacantes. O Romulo que é um falso 9. Que vai se aproximar um pouco mais. E o Thiago Marques que joga dando peso a área. Com o jogador para disputar a bola pelo alto. É isso. Quando tem arremesso manual para cobrar. Já cobrado ali o time do CRB. Vem com ela o William. Tentava ali a jogada. A triangulação sobra novamente. O cruzamento da grande área vai sobrando com o Léo Pereira. Aqui pelo lado direito. Cortou para dentro. Para o pé canhoto. Tentou a finalização. A bola vai muito longe da meta do David. Fez tudo certinho. Mas na hora de finalizar. Foi com o pé bom. Acabou desperdiçando ali uma chance de ataque da equipe do CRB. De respirar um pouco mais tranquilo. Aqui no estádio Rei Pelé. É e lá no Cuaraci o Asa empata o jogo viu. Agora Asa 1. Coruripe também 1. Calisto é quem... Caixito, perdão. É quem empatou o jogo para o time do Asa. Aos 43 do segundo tempo. Olha a jogada. O cruzamento do Douglas Esquilo pelo lado direito. A bola vai sobrando com o William Farias. Aqui pelo lado esquerdo. Vem com o Alisson Farias. Perdão. Cortou para dentro. Tentou o cruzamento. Acabou que deixou escapulir. A recuperação é da equipe do CRB. Olha o João Pedro. Tentava sair jogando. Mas o Arp está parando o jogo. Pegou o quê? Uma falta? É isso? É a falta para o time do CRB. Veja como o Léo Pereira já precisa voltar um pouquinho mais. Porque o CSA começou a agredir mais pelos lados. Com o Kevin passando. Com o Alisson Farias também muito forte nessa bola pelo lado de campo. E aí já muda o posicionamento do Léo Pereira. O Léo Pereira, que é um jogador que fica mais na segunda no campo ofensivo, já está acompanhando o Kevin para não ficar dois contra um do CRB. Então é muito claro um posicionamento diferente do CRB a partir de um CSA mais efetivo nesse segundo tempo. E lá no ataque, né? Ataque lá do direito do CSA, defesa lá do esquerdo do CRB, a gente vai ter um duelo interessante, né? Um duelo de formiga contra Esquilo, Alberto Oliveira. É, eu não sei se são predadores naturais, né? Se fosse um permandoar bandeira, já não digo. É, seria mais complicado. Mas é o Esquilo que vai tentar botar muita força para cima, o arrasto do sistema defensivo, para ele ganhar nessa velocidade. É um jogo de duelos táticos bem interessante. É, vamos nos aproximando da marca dos 40, né? Daqui a pouquinho passaremos a depender dos acréscimos do árbitro da partida. 38 já neste segundo tempo, em que o CRB vence pelo placar de 2 a 1. Sim, Paulo Lira? Substituições aqui no CRB. Eron com a 34 saindo, quer dizer, entrando e saindo Simon com a 4. E Matheus Ribeiro, com a camisa número 2, vai entrar também no Clube de Regatas Brasil. E vai sair justamente o 32 Hereda. E lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter a votação do melhor em campo, cartão ASO Benefícios, vai levar troféuzinho para casa hoje também, viu? É, rapaz, tem gente que vai levar o troféu para casa, né? Vamos ver, saber daqui a pouquinho quem será que será. Ah, enquanto isso, não foi por falta de aviso. O Matheus Albino fazendo uma cera absurda, recebendo o cartão amarelo do Denis Ribeiro, o Serafim. Olha o CRB no campo de ataque, chegou o Jean Kleber, faz o corte, complementa lá atrás o Kevin, domina no peito ali, o Alisson Farias tocou errado. Vem o esquilo, na verdade o formiga, fica como ela tentou, enfiada de bola no comando, ele buscava ali o Anselmo Ramon, a interceptação. Tiago Lopes é o Tiago Marques que vem carregando ali, né? Tentava carregar. Ainda o CSA no campo de ataque. Olha o esquilo, marcado de perto pelo João Pedro. Ainda esquilo, que ganha o arremesso manual, pediu falta ali o esquilo, né? Mas o João Pedro, na marcação, um pouco mais dura, né? Acabou ganhando o lateral. E vem pra cobrança o William Formiga, deixa curto com o João Pedro. William Formiga, espana o caroço, afasta o perigo. Domina o Tiago Lopes, entregou o Ouro Bandido. A bola sobra com o Léo Pereira, na velocidade, vem com a redonda, vem a marcação, corta pra dentro, entregou pra chegada do Anselmo Ramon! Outro gol! É do CRV, artilheiro, hat-trick, é o terceiro, triplete, ele, 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 ele. Anselmo Ramon, aos 40 minutos do segundo tempo. Numa bobeira do zagueiro, o Tiago Lopes perdeu bola. Tiago Lopes tentou sair, o Léo Pereira, na velocidade, dominou, vê a marcação. Ele encontrou o Anselmo Ramon na chegada de fora da área, uma sapatada. A bola vai no canto esquerdo do goleiro David, que nada pôde fazer. E pulou, mas só por pular, porque Anselmo Ramon é complicado, hein? Triplete, hat-trick, terceiro gol do artilheiro Anselmo Ramon, agora! CRB tem três, CSA um, Alberto, com o Ramon não se brinca. Com o Ramon não se brinca, o Ramon tem a capacidade, a qualidade das definições. O CSA errou na saída de bola, e o CRB aproveitou aquilo que ele tem de melhor. A capacidade de definir o jogo, de buscar a finalização, e o Anselmo Ramon, com muita categoria, com muita qualidade, meteu no fundo das redes, pra ampliar a vantagem e recolocar o CRB com mais tranquilidade dentro do jogo, fazendo 3x1. Luciano. E agora deu a volta pro CSA, que já foi cobrado. Olha a jogada do Marcinho. Douglas Esquilo, vem na ponta. Dan, chamou pra dançar a marcação, vai a linha de fundo, tentou o cruzamento, saiu com o bala e tudo é tiro de meta pro CRB, Paulo Lira. Quarto gol de Anselmo, três no clássico, né? Um hat-trick, é ele mesmo, um artilheiro isolado nesta terceira rodada. Joga quatro gols na competição. E agora... E vou adiantar logo meu voto, clássico não se joga, clássico ganha-se. Já dizia o poeta do futebol. Portanto, meu voto vai pra Anselmo Ramon, por causa dos três gols. Eu vou votar no Anselmo Ramon, não apenas, não apenas pelos três gols. Ele jogou muito também, primeiro tempo em especial, jogou muito, armou jogadas, fez pivô. Anselmo Ramon, o melhor da partida pra mim também, e você Alberto? Não vou mexer nisso não, meu irmão. Anselmo Ramon, três gols no clássico, é pra poucos. Anselmo Ramon. Pois é, vou ser ligado com a gente na tela da Band, há muito mais emoção. Alagoano é massa 2024. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smiley Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Muito bem, arremesso manual, CRB. Viniegra com ela. Entregou pro Falcão. Sobe pro campo de ataque o Galo. Vence pelo placar de 3 a 1, mas quer mais. Viniegra. A bola dividida, chegada um pouco mais dura do Alisson Farias, cometendo falta pra cima do camisa número 16. Do time do técnico Daniel Paulista. Vai deixar a bola ali com Matheus Ribeiro pra cobrança? Não, ele mesmo que vai recolocar a bola em jogo. Fábio Alemão, domina. Matheus Ribeiro. Saiu Matheus Ribeiro. Que é isso, rapaz? Esqueceu as dimensões do campo? Já dominou pelo lado de fora. Meu CSA ainda busca, quem sabe, Fábio Alemão. E uma chegada mais dura, rapaz. Ali deixou o cotovelo o Alisson Farias. Ficou bravo ali o Fábio Alemão. Com essa entrada mais dura, o Falcão foi lá, encarou o Alisson Farias. Olha a jogada. Tiago Marques pode pitar o golaço, ele furou ainda a tenta. Na tentativa saiu o goleiro Matheus Albino. Tinha tudo pra marcar um golaço. O Tiago Marques. Na hora de finalizar ele errou, pegou a sobra. Mas deu tempo do goleiro sair, fechar a porta e ficar com ela. Quase, quase diminui o placar. O CSA aos 44 minutos do segundo tempo. E você acompanha tudo isso só aqui na tela da Band. Nessa dobradinha muito mais que perfeita com a FAF TV. É o Campeonato Alagoa da Massa 2024. Você vê aí a repetição. A subida do Tiago Marques. Em uma tentativa de, quem sabe, diminuir o placar, né? E aí o GG é quem carrega a bola. Vem no meio do campo. O time do CRB já abre aqui pela direita. Matheus Ibeiro. Devolução pro GG. Passo de primeira. Viniegra. Luciano. Ele é pípedo, mas ele conseguiu dominar. Depois vem a marcação do Marlo. Cometendo falta. É falta pro CRB cobrar lá do direito o campo de ataque. Paulo Lira. Subiu a placa, viu? Cinco minutos. Vamos até os 50, portanto. Tem tempo pra muita coisa ainda, viu? Basta correr e acreditar. Domina ali. Anselmo Ramon. João Pedro. Aqui do outro lado o passe é pro Fábio Alemão. Como já diria o filósofo, tem tempo pra alguma coisa ou pra nada, né? Pois é. Ou tudo ou nada. GG. Anselmo Ramon, craque na partida. Autor dos três gols. Faz a virada de jogo. Matheus Ibeiro. Dominou de frente pro crime. Encontrou o Léo Pereira. Bola cruzada. Fecha a porta lá atrás. O Kevin manda pela linha de fundo. Tem escanteio CRB. Aos 46 minutos deste segundo tempo. Mais uma chance pro Galo na bola parada. O GG tá com a pressa medonha, rapaz. Contando passos ali. Até o quarto de círculo pra fazer chover meteorito na órbita defensiva do CSA. Ali você vê o Matheus Ibeiro, vê o João Pedro que entrou no segundo tempo. Ambos entraram no segundo tempo. E agora o GG pra cobrança. Levantamento do GG. No primeiro pau faz o corte lá atrás. O time do CSA. A bola recuada pro Matheus Albino. Tranquilidade do goleiro. Alve Rubro. Tenta o lance do campo de ataque. Léo Pereira sobe de cabeça. Sobrou ali com o GG que encontra o Viniegra da meia. Na verdade o Falcão, o GG pode arriscar no meio da rua. A bola explode na marcação. Bateu no coques ali, rapaz. Do coitado do Thiago Lopes. A bola desvia novamente pela linha de fundo. Nova chance pro CRB, viu? No apagar das luzes neste segundo tempo. Novamente com o GG. De novo pelo lado direito. Marcelo Ramon se aproxima ali pra tentar a jogada curta. Vem a marcação dupla. E o Anselmo Ramon vai pra ficar com aquela bola ali, né? Fazendo o tempo passar. Anselmo Ramon com a redonda. Dois na marcação. O Anselmo Ramon inteligentemente usa o corpo do adversário pra ganhar um novo esquenteio. Torcedores do CSA aos poucos vão deixando o estádio. O Rei Pelé. Torcida do CRB vai comemorando a vitória por 3 a 1. gols de um nome único, né? Anselmo Ramon, capitão número 9 do Galo. Fábio Alemão. O lançamento busca o Falcão. Bola muito esticada. Vem a cobertura lá atrás. Thiago Lopes toca por último pela linha de lado. É lateral pro time do CRB. Luciano. Placar mais do que justo na sua opinião? Justo, justo. Muito justo o placar mostrando a superioridade do CRB. O número 3 rondou o jogo de hoje, né? Terceira vitória do CRB. Anselmo Ramon marcando 3 gols e sendo melhor em campo com 3 votos. Ou seja, o homem tá com tudo aí com o número 3. Ainda tem o Jean-Pierre com a camisa número 3 que no primeiro tempo ajudou em... Deu uma sua contribuição, né? Pra que os gols do Anselmo Ramon também saíssem. Quando tem uma falta de uma chegada mais dura ali pra cima do Viniegra que tá caído. O Jean Kleber reclama ali. Na verdade é o Falcão quem tá caído, né? Camisa número 98. Chegada aí por baixo, rapaz, do Jean Kleber. Chegada até perigosa, né? E a falta já cobrada. O próprio Falcão já deixa nos pés do João Pedro. Vai acabar o jogo daqui a pouco. O árbitro disse que não tá valendo nada. Manda voltar ali pro local pra refazer a cobrança da falta. 48. Vamos até os 50. Será que o Fabio Alemão vai arriscar dali? É daí, Fabio Alemão? Quer isso? Vai acreditar tanto assim? Não, ele deu uma ré agora, né? Deixou pro GG que já deixa lá do outro lado com o William Formiga. Viniegra. Formiga. João Pedro. Volta pro campo defensivo. Torcedor do CRB agora grita a Léo. Fabio Alemão. Matheus Albino. João Pedro. Valoriza a posse de bola no final da partida do CRB. Fabio Alemão já arrisca no campo de ataque. É saber de brincadeira lá atrás, não. Bola dominada. Coloca no peito, né? Grama. João Pedro. Bela jogada. Olha a enfiada de bola. Buscava o Léo Pereira. Veio a falta. O árbitro disse que não. Jean Kleber. Três pra cima do Jean Kleber. Quando ergue os braços deles e veio do Serafim. A fita. Fim de papo. Vitória maiúscula do CRB. Frente ao CSA aqui do estádio. Repelé. CRB três. Três gols de Anselmo Ramon. CSA um. Com golaço do Gustavo Xuxa. Numa cobrança de falta. Mais três pontinhos. Invicto. Cem por cento de aproveitamento do CRB. Enquanto que o CSA que veio pra essa partida com cem por cento de aproveitamento. Agora perde a sua invencibilidade e num clássico. E isso determina muito o que vem daqui pra frente, Alberto Oliveira. Atuação absurda do Anselmo Ramon. De um grande nível técnico. De muita força. De muita capacidade dentro do jogo. Fazendo o que tinha que fazer. Paulo Lira já está com Jean Kleber, capitão do CSA. Vamos ouvir Paulo Lira. Escutar aqui o Jean Kleber depois dessa derrota. Não é muito bom perder pro rival. Mas ainda tem muita competição. Onde o CSA pecou nessa partida, Jean? É inadmissível, né? Não pelo resultado em si. Mas pelos gols que a gente deu pra eles. Praticamente três gols foi a gente que deu. Não foi eles que criaram. É clássico, é detalhe. A gente não pode. Claro que é o primeiro de muitos. Agora a gente tem que arrumar as coisas. E sabe que não é fácil com derrota. Ainda mais no clássico. Mas tem muito campeonato pela frente. A gente tem que reverter e trabalhar pra conseguir reverter. Esse resultado que não era esperado. Obrigado, Jean Kleber. Daqui a pouco o craque do jogo vai chegar por aqui. Anselmo Ramon, que já vem por ali. Eu te chamo de volta, Luciano. Muito sincero, né? Muito sincero. O Jean Kleber fez a leitura correta do que acontece. E acreditar que o CSA possa recuperar isso ao longo da temporada. Anselmo Ramon já está se aproximando ali. Paulo Lira já concentrado. Vai repetir outros gestos que já aconteceram, né, Paulo Lira? Com todo o merecimento, hein, Pelle? Ele até que vai ter que tirar. Vai tomar a aguinha aí, né? Que é merecido. Três gols. Hat-trick, vencer o maior rival, assumir a artilharia, a liderança da competição e mais um troféu. Azo, né? Cartão Azo Benefícios pra você, Anselmo Ramon, pelo jogo de hoje, por tudo que você fez hoje. Vencer o maior rival, mesmo com a torcida diversa e assumir a ponta da tabela com tranquilidade. Até o torcedor regateando agora reconhece, né? O seu esforço hoje dentro de campo, a importância dessa vitória e desses três gols, Anselmo? Cara, sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar hoje aqui. A atmosfera que iríamos encontrar, né? A torcida deles, o mando de campo deles. Mas a nossa torcida fez uma grande festa aí. E parabenizar todos os companheiros, aqueles que estavam dentro de campo, de fora ali também, que sempre motivando. Aqueles que não veio também, tá sempre ali com a gente no trabalho. Então é parabenizar a todos e muito feliz pelos três gols. E a liderança, né? Aumentou lá as prateleiras da estante, porque já é o segundo em três rodadas. O segundo troféu, cartão Azo Benefício. No ano passado já levei lá pra Bahia. O segundo agora aqui. Vamos começar aí aos pouquinhos. Quem sabe aumentar cada jogo aí. Parabéns, Anselmo. Obrigado, valeu, meu irmão. Tá aí Anselmo Ramon, o craque do jogo. Marcou três gols. Seu time está na liderança. Ele também na liderança da artilharia. Anselmo Ramon, o nome do jogo do Clássico das Multidões. Luciano. Valeu, Paulo Lira. Vocês ouviram aí o nome do jogo. Nosso Anselmo Ramon. Três gols, né? O triplete. Head trick. Como você preferir. Anselmo Ramon leva o troféu, cartão Azo Benefícios para casa. Torcida do CRB sai daqui feliz com uma vitória e mais três pontos. CSA agora se recuperar pra próxima rodada. Quem sabe conseguir novamente recuperar o caminho das vitórias. E a você que esteve ligado com a gente aqui na tela da Band, um grande abraço. Nós continuaremos na tela da FAF TV, na tela da Band. Pra você, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito bem. E aqui de volta, né? Do estádio Rei Pelé. A gente que estava aqui em conjunto com a Band fazendo essa transmissão. FAF TV Band. Agora a gente continua apenas pela FAF TV. E perguntando ao nosso querido Alberto Oliveira o que é que ele achou desse jogo. Quais as impressões que deixam CSA e CRB pra continuidade do Campeonato Alagoano. Uma superioridade do CRB no Clássico e uma atuação absurda do Anselmo Ramon. O Anselmo é um jogador que faz a diferença pro time regatiano. Eu lembro de quando o CRB estava montando o time pra essa temporada. Eu até brincava. Se eu fosse diretor do CRB, o primeiro jogador que eu corria, batalhava pra renovar era o Anselmo. Porque ele é diferente nessa capacidade. Fez três gols, criou situações, participou de jogadas e teve a qualidade de num clássico marcar três gols. Se você for buscar ao longo da história, você vai ter pouquíssimos jogadores que tiveram essa oportunidade. E isso mostra essa superioridade do CRB no jogo. O jogo teve um domínio completo do CRB no primeiro tempo. Auxiliado em muito pela atuação muito ruim do Jean Pierre. O Jean está envolvido nos principais lances em favor do CRB. Ele comete o pênalti, ele sai errado no primeiro lance do jogo. E tudo isso fez com que o CRB tivesse a eficácia, o domínio desse primeiro tempo, fazendo dois gols na primeira etapa. Além disso, o CSA não conseguiu criar, não conseguiu sair pro jogo. E facilitou as ações do time regatiano. No segundo tempo, a coisa mudou. Marcelo Cabo logo de cara trouxe três mudanças. E essas mudanças surtiram efeito. Aliada à deficiência física em comparação ao CSA, que o time do CRB ainda apresenta. O CSA pressionou, o CSA se qualificou pra sair pro lance. Tentou as jogadas de forma mais direta. Conseguiu diminuir o marcador com o Gustavo Xuxa. Mas martelou, martelou e também não teve mais grandes chances. O CSA tinha volume, mas não tinha efetividade. Até que o CRB, já no finalzinho da etapa final, chegou ao terceiro gol. Gol novamente com o Anselmo Ramon, mas dessa vez com um novo erro de zagueiro. Sendo o Thiago Lopes, que errou na saída de bola. O CRB recuperou e conseguiu fazer o terceiro gol. Vitória da superioridade do CRB, da eficácia do Anselmo Ramon. E de uma preocupação que o CSA precisa trabalhar. A situação de jogadores que estão no nível abaixo daquilo que o time precisaria, Luciano. Aproveitando, Alberto Oliveira, enquanto você falava, né? Que coisa linda as imagens aéreas aqui da nossa linda Maceió. No entardecer, né? Entardecer, anoitecer. Que coisa maravilhosa. Você falava tudo isso e agora a gente vai ver com os lances, né? Do jogo, os principais lances, os principais, os gols, na verdade, da partida. Três gols do Anselmo Ramon, Gustavo Xuxa que fez um gol, ilustrando tudo isso que o Alberto Oliveira falava. Primeiro lance, cruzamento do Hereda, depois de receber um passe do Jorginho. E bola no fundo das redes, CRB 1 a 0. Aí vem o segundo lance, em que o Léo Pereira chama para dançar o Jean-Pierre. O Jean-Pierre faz o gesto de buscar justamente o drible e leva o drible e comete o pênalti. O Anselmo faz o segundo. O CSA diminui com a finalização do Gustavo Xuxa, cobrando uma falta. E cobrando uma falta que teve a questão do efeito que ela dá, a bola tocar no gramado. E o CSA voltava para o jogo. E aí no finalzinho, de novo o Anselmo Ramon metendo a bola para dentro das redes após um erro na saída de bola. A bola cai no pé do Anselmo Ramon e ele na entrada da área é fatal. Ele dá o tapa tirando e aí promovendo o terceiro gol do CRB. Você está vendo aí o primeiro gol do Galo, a passagem ali do Hereda, num passe do Mike e o Anselmo cabeceando para definir, fazendo 1 a 0. Aí a comemoração e tudo mais, vem justamente o segundo gol do CRB, que é o pênalti. O Anselmo bate com muita frieza, desloca o goleiro David e faz 2 a 0 para o CRB, dando uma tranquilidade para o CRB voltar para a segunda etapa. Na segunda etapa o CSA sai um pouco mais para o jogo, numa cobrança de falta. O Gustavo Xuxa conta com o efeito dado na cobrança, né? E aí o Matheus... Agora, foi um efeito que ele colocou na bola que, meu pai do céu, viu? O goleiro ficou tontinho. É, ele deu um passo para o lado e aí quando a bola quica, ela faz o efeito, né? E aí na terceira bola, de novo, o Léo Pereira serve o Anselmo Ramon. Facilidade para finalizar, né? Que bate com muita, muita tranquilidade, ó. Nem pestaneja. Bate já tirando do lance e fazendo o 3 a 1, matando, definindo o jogo. CRB 3 a 1 em cima do CSA, Luciano. Esse Léo Pereira, imprescindível, né? Para esse CRB, nessa vitória de 3 a 1, 3 gols do artilheiro do campeonato Anselmo Ramon. Para você que se ligou com a gente aqui na tela da FAF TV, na dobradinha com a Band, a gente agradece de coração, né? Agradece de coração a todos que torceram, aqueles que se emocionaram. Tem os que ficaram enfurecidos, obviamente. Isso é natural, faz parte do futebol, do conceito do que quem ganha e quem perde, né? Para você, um grande abraço. Alberto Oliveira, boa noite, companheiro. Um abraço, Luciano, e até uma próxima, né? Arrasante do helicóptero da polícia militar aqui, quase dentro do estádio Repeller, né? Coisa linda. Paulo Lira, boa noite. Um abraço para o companheiro Paulo Lira, e um abraço para você. Até a próxima, e que seja bem próxima, se papai do céu permitir. FAF TV, a Lagoana é massa 2024. O espírito do verão mora aqui. No azul da água, no calor que acolhe, na experiência surreal de quem se permitiu viver tudo isso mergulhando de cabeça. Tudo isso fez do verão Massaió o melhor de todos os tempos. A saudade vai ficar, mas a gente agradece porque todo ano tem verão. Foi inesquecível. O plano de saúde que você conhece, agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda, até o seu plano de saúde. Smiley Saúde que se renova. A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 20 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. A aso é mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão aso tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback. Tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão aso tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão aso, meu irmão. A Lagoano é massa. 2021. Oferecimento. Aso Benefícios. Cartão de vantagens completão do Brasil. Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Se é palpite bom, vai dar bom na PagBet. Porque acertou? Tá pago. O melhor sabor e o melhor preço vai de Maratá. O melhor que há. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Tchau. Tchau.